Começando mais um Yellcast aqui pelo nosso canal primário. Você tá assistindo a gente? Dá um time aí. Por favor, já vai aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho. É claro, pra você receber as informações, né, Kilsson? Todas elas, né? É importante, né? Com certeza. Saiu a notificação de mais um episódio? Um like, se inscreve. É, e compartilha com os amigos. Compartilha com os amigos. Nos grupos de WhatsApp, na verdade. Com certeza, né? Então, já ativa... Você está no melhor. É, você já ativa o sininho, aí depois você vai lá no nosso canal secundário com a MN+. E no canal, tem um terceiro canal ainda, que é o canal de cortes. Aliás, quem quiser fazer cortes das nossas entrevistas, não tem problema. Pode fazer e publicar no seu YouTube, que eu não tenho problema com isso. O importante é divulgar o canal, não é verdade, Kilsson? É isso aí. Não tem problema. Melhor ainda, né? E hoje, nós estamos recebendo ele aqui no podcast, no Yellcast. Todo mundo tinha um monte de vontade de fazer um monte de perguntas pra ele, né? Mas ele nunca bateu papo com ninguém, nunca falou com ninguém. Nunca deu entrevista, nem nada. Não, nesse negócio, não. Fernando Oliveira Lima é empresário de sucesso no ramo de tecnologia. Ele acumula mais de um milhão de seguidores no seu Instagram. E detalhe, reais, viu? Tem um selinho lá. Não é fake. Não é da Arábia. Não é da Turquia. Da Índia. Não, são reais. Tanto é que tem um selinho, né? Ele tem grandes cases de sucesso na área de tecnologia. E o que chama a atenção é que quando um cara desse, jovem, no Nordeste, se destaca, o cara diz logo o quê? Tá roubando. Tá roubando. Ou se meteu com coisa errada. Ele não pode construir isso. Uma salva de palmas para Fernandinho. O IG. O IG. Seja bem-vindo, cara. Valeu. Quem é o pai? O pai de quem, cara? Esse cara aí, com dinheiro. Mas lá vamos falar, pô. Mas vamos falar. É verdade. Essa parada de tecnologia começou em que ano? Quando eu comecei a trabalhar? Não, com tecnologia. 2008, 2007. 2008. Já tem um tempinho, né? Quem é o Fernando? Não o Fernandinho. Fernando. O Fernando é um cara que nasceu numa família muito humilde, num bairro muito humilde. nasceu, não, né? Na verdade, eu nasci lá em Dom Pedro do Maranhão, mas também... Tu é maranhense? É. Eu achava que você era piauiense, cara. Nasci em Dom Pedro do Maranhão, no interior, do interior de Dom Pedro, chamada Salina. Salina. É, e acho que com um, dois anos a gente veio pra cá, pra Terezinha, morou de favor um tempo na casa da... Em que região? Da minha avó, lá na Vila da Paz. Na Vila da Paz. É. Moramos de favor num tempo na casa da minha avó, e depois a gente passou a morar, quando meu pai conseguiu comprar uma casinha lá no Parque Rodoviário, ali... Que fica bem perto, né? Na Zona Sul de Terezinha. Fala um pouquinho perto do microfone aí, pra ficar legal. Então, na Zona Sul, Zé, Zé, Zona Sul da Câmara. Na Zona Sul, lá próximo à Rodoviária, ali por trás da Rodoviária. É o Parque Rodoviário. É. E isso com quanto tempo, cara? Tu tinha quantos anos? Acho que eu tinha uns... Nessa segunda mudança aí. Uns dois, três anos. Uns três anos. Uns três anos. Aí, vamos lá. E teu pai e tua mãe mexiam com o quê? Faziam o quê? Meu pai era camelô e minha mãe sempre foi dona de casa. Sempre foi, não. Nesse tempo, era dona de casa, pelo que eu lembro da infância. E lá foi onde a gente começou, onde eu comecei minha infância, num bairro bem humilde, numa casa bem humilde mesmo. Eu lembro que só tinha um quarto na casa. E lá foi onde eu tive toda a minha infância, naquela... Tem boas lembranças, Anandinho? Sim, boas lembranças. Pinar pipa, jogar peteca... Jogar bola na rua, arrancar dedão... Arrancar o dedão... Do pé. A estopada, arrancar a cabeça do dedo... É. Aquele jogo de rua, aquela brincadeira mesmo, que hoje não existe mais, né? É, não é saudável. É. Mas você ficou rico por conta de hoje, né, chefe? O celular na mão, né? Se fosse essa época aí, não dava não, né? Também, também. Aí, Fernandinho, como é que era essa relação tua com... Tu era sozinho de irmão ou não? Não, tenho um irmão. Um irmão só. Um irmão? É, mas nós... Ele tem cinco anos mais novo que ele. Mais novo. Era você, seu irmão, seu pai e sua mãe. Minha mãe, isso. Aí teu pai camelô vendia o quê? Ele vendia de crediário, aqueles velocíferos... Tudo era pané. Que o sonho é quando o cara chega na Zona Norte, como é que é? Com crediário na porta. Ah, um crediário, batia na porta. Tu já viveu crediário? Não, não fui não. Só não fui camelô. Só não foi camelô. Ainda não. Mas quando batia na porta lá. Ah, a gente comprava de tudo, né? Passava uma canetinha e tchau. Opa. Aí teu pai saia que horas, voltava e tu fazia... Ele saia cedo, eu lembro que ele saia cedo de bicicleta até o depósito, né? E lá eles pegavam aqueles carrinhos e caíam na rota. Caíam na rota vendendo pra trazer o dinheiro. Depois de um tempo ele virou cobrador também. Ele saiu do próprio crediário. Ele saiu de camelô, era o cara que vendia pra começar a cobrar a galera que... Isso. A galera que comprava lá na fichinha. Aí ele passava de casa em casa. E tu estudava nessa época, velho? Estudava. Comecei a estudar. Sempre estudei em escola pública. Nunca passei por uma escola... Puxa um pouquinho o microfone pra não... Isso. Vai puxar pra ti, é. Pra frente, assim, ó. Aí você estudava em escola pública? É. Sempre estudei em escola pública. Minha primeira escola foi lá próximo mesmo, lá de casa, que era Monsenhor Matheus Rufino. Era na escola pública que tinha lá no bairro, foi onde eu comecei. Alfabetização, primeira série, segunda, terceira. Sempre estudei por lá. Mas tu sempre foi CDF? Não, 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 não. Não? Era o errado da turma? Eu nunca fui bem, não, na escola. Nem bem demais ou... Não. Assim, teve seus altos e baixos, né? Teve tempo que eu fui bem, teve tempo que eu fui mais ou menos, teve tempo que eu fui muito ruim. Mas nunca fui o melhor da turma, não. A tua infância, assim, as partes que mais te tocam, que mais te lembram. Porque na infância da gente, a gente tem algumas lembranças mais recorrentes, né? Que você consegue lembrar, mas... Eu me lembro, por exemplo, na época que eu morava em Pentecostes... Que ficam memorizadas, assim. É, aquelas brincas. Eu me lembro de uma pisa que eu peguei do meu pai. O meu pai mandou... Ele disse que eu não podia ter um arco e flecha. É arco e flecha. Aí eu fui no vizinho que era metalúrgico e ele me deu um arco e flecha. Quando ele chegou em casa, eu tava atirando. Meu pai pegou a flecha e deu na minha escalera pra nunca mais na minha vida, velho. Quais são as memórias, assim, que você tem da infância? As memórias, as boas, né? Que é as brincadeiras saudáveis que a gente tinha no tempo, né? Que é jogar peteca, empinar pipa. Isso lembra bem. É, lembro bem. Lembro bem da rua, dos fios, de tudo. Todos os detalhes a gente lembra. E de coisas que, assim... Da escola, né? Eu lembro que eu era bastante... Era chacotado na escola. Por quê, velho? Tinha a cabeça um pouco avantajada. Tinha a cabeça pensando, né? Por isso que eu não tenho com esse cabelo assim, né? A escova, mostra a escova aí, ó. A escova tá aqui, é todo tempo ajeitando o cabelo. É meu xodãozinho, ó. Agora o ruim é pra mim, que sou careca, quase careca, né? Eu também, né? Aí a galera te chamava de quê na infância? Rapaz, que... Era o apelido, fala, porra! Cabeção, que é cabeça de caixa d'água. Não faz. Fala, porra! Teve um tempo que foi cabeça redonda, porque tinha uma história, acho que era em... Não era com o meu nome, é cabeça de folha, não, né? Não, 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 não. Tinha um... Acho que era na matéria de história, um tempo que teve... Teve um assunto chamado que tinha uns cabeças de... Cabeças redondas. Aí a turma ficou nessa... Aí a turma ficou me... 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 Me chacotando nesse cabeça redonda aí. Antigamente era intimar, né? Hoje é bullying. É. Antigamente era... Hoje é bullying, né? No tempo era... Aí enfrentou de boa. De boa. Aí vamos lá. E passou... Quando é que tu se entendeu por gente pra começar a ajudar a tua família? Aí foi quando... Mas a relação muito bacana com o pai e com a mãe? Sim, 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 sim. Muito bacana. Meus pais sempre foi um exemplo. Foram um exemplo pra mim. Nunca vi uma briga. Nunca vi uma discussão. Nunca vi nada. Sempre foram, assim, um exemplo muito bom, assim, dentro de casa. Não tenho nada, assim, lembro... Eu lembro de uma briga do meu pai. Eu lembro de meu pai bebendo e minha mãe chateada ou alguma coisa vice-versa. Nunca. Sempre foi. Sempre, sempre. Então, essa era a cultura que você tinha ali dentro de casa. Isso te ajuda hoje? Sim. Ajuda porque a gente sempre carrega um pouco da nossa infância, da nossa... Da nossa vida que a gente teve, né? O caráter que foi formado, né? É a formatação, né? A gente carrega um pouco da família, em tanto que eu sou uma pessoa tímida, sou uma pessoa... Como que eu posso explicar? Tímida, tímida mesmo, assim, não sou... Tu não consegue muitas vezes te bater pá? É isso. Porque eu fui criado ali naquele meio ali, nunca tive contato, assim, com muitas pessoas de boa classe, sabe? E eu sou uma... Por isso que hoje eu sou uma pessoa, assim, meio fechada, mais tímida e tal, porque eu acho que... É porque os caras podem olhar pra ti e te chamar de antipático, pré-potente. Na verdade, é uma proteção. É, isso. E também porque de onde eu vim eu não tive uma, assim, vamos supor, eu não participei de escola particular, essas coisas, eu não tive muitos contatos com, não tive muito não, não tive nenhum contato com gente de classe média, essas coisas. De ter escola particular, de ter curso, de ter universidade paga particular, que não é um desmérito. Claro que não. O contato também com a alta classe social, né? Eu nunca tive, vim ter agora depois de adulto. Então, como a minha infância eu fui uma pessoa, assim, muito tímida, eu acho que ainda hoje eu levo isso da infância, entendeu? Pai trabalhando, mãe trabalhando, ajudando vocês em casa, e quando é que deu o start pra arrumar o primeiro emprego? É, o primeiro emprego foi quando eu sentia falta de algumas coisas que meus pais não tinham condição de me dar, por exemplo, lá na rua, lá, tinha três vizinhos que tinham videogame, eu não tinha, e eu passava, todo dia eu passava olhando, olhando, olhando pra aquilo, olhando com vontade de ter e não tinha. Um Playstation? Não, era nem aqueles Mega Drive, Mega Drive, Master System, Nintendo, aqueles Nintendo do Mario, Nintendo Wii, não, eu não entendi nada, tinha o Super Mario, né? Tinha o Super Mario, aquela corridinha de carro, como era o nome? Mario Kart. O Mario Kart tinha o Top Gear. Top Gear? É. Eita, essa é da antiga. Top Gear era top. E eu não tinha, e eu lembro que no tempo era 120 reais um videogame desse, 110, 120, e eu não tinha condição de ter, que meus pais não tinham condição de dar. Foi quando eu comecei a apurrear minha mãe, meu pai, eu preciso de um emprego, quero trabalhar e tal. Você não ficava forçando ele te dar o negócio? É, isso. Você queria trabalhar pra ajudar? Preciso trabalhar, me arrumar um emprego. Sempre teve um tio meu que, ele sempre foi empresário, que é dessa rede Mossoró, aqui do Piauí, ele tem Mossoró Peças, no tempo tinha Armazém Mossoró, que até meu pai trabalhava com ele no tempo também. E sempre na Mossoró Peças, sempre tinha oportunidade de menor aprendiz, de emprego de menor aprendiz. Isso com quantos anos? Acho que eu tinha 14. 14 anos. Aí tu entrou, aí surgiu a oportunidade? Aí foi quando eu comecei, falei pras minhas tias, falei pro meu pai, pra minha mãe, vamos lá, fala com o Chico Oscar, que é o nome dele, pra quando tiver uma oportunidade eu ser o primeiro da fila, pra me colocar lá. E foi quando deu certo de eu entrar como menor aprendiz na Mossoró Peças, no tempo, sendo estoquista de peças, arrumando o estoque. E foi daí onde eu comecei minha vida, meu trabalho. Então, primeiro com 14 anos, você fazia o primeiro aprendiz, fazia o estoque da Mossoró. É isso, ajudava lá no... era estoquista, ajudante. Como é que foi o primeiro dia de trabalho? Tu lembra? Eu lembro, é muito esquisito. Eu lembro que tinha um Chiquinho, que era um tio nosso, que sempre passava pegando todo mundo pra levar pra loja. Aí eu cheguei lá na loja, achei aquele negócio gigante e tal, meio perdido. E aí a galera foi, meus primos lá, que é muito... todo mundo, acho que ainda hoje lá é muita família, tipo... Galera toda trabalhava. É, a família toda. Acho que antigamente era 99% era família, hoje eu acho que uns 70% família. E aí eu fui lá pro estoque, a galera ajudando e tal, e a gente começou lá a desenrolar lá o... Tu franzinho? O estoque era. Só tinha cabeça. Só cabeça. A cabeça era grande. A cabeça era grande. Aí tu passou quanto tempo nessa parada, velho? Aí a gente trabalhei lá, acho que uns oito, oito, nove meses. Ah, porque era anos. É, inclusive aconteceu um episódio. Pode falar. Que eu lembrei aqui agora que foi o... por causa do... o episódio da minha demissão foi por causa do... por causa do... de um primo meu, chamar o Sérgio. Cadê a câmera aí? Não, pode falar. A sua câmera é... Qual é a câmera que tá aí, hein? Eu vou falar pra ter ele. Mandou um abraço pro Sérgio. Alô, Sérgio. Salve, Sérgio. Sérgio, rapaz. Não esqueci não, viu? Que eu segurei o teu pepino lá pra tu ficar empregado. O que foi que a merda que ele fez, velho? Rapaz, tinha um cara... eu lembro que tinha um cara... era horário de almoço, a gente almoçava, depois voltava e tipo, tinha uns 40 minutos assim de repouso, a gente demorava uns 20 minutos, 25 pra almoçar e tinha uns 30 minutos, 40 minutos de repouso. E nesse dia a gente foi fazer o repouso lá em cima no último andar da loja, né? A gente foi fazer o repouso e o Sérgio enxergou um cara... homossexual lá do outro lado da... Da rua. Da rua. E aí ele começou a... eu acho que era um travesti mesmo. Isso era já finalzinho da... Ah, não era... Não, era no almoço. No almoço. Aí ele começou a gritar... Ei, 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 rapaz gostosa e tal. Com o cara. Com o cara, não sei o quê. Eu lembro que o cara ficava procurando, procurando, procurando e não achava. Na hora que o cara parava de olhar, ia lá de novo... Ei, gostosa e tal. Vai tirando onda, né? É com brincadeira, né? E eu só rindo, rapaz, Sérgio, rapaz, rapaz. E aí... E aí eu lembro que eu só vi... Eu só vi... Quando eu fui olhar o que ele tava gritando, eu só vi um cara passando lá pro lado da loja, né? Que a loja era aqui e a parada... O cara tava na parada de ônibus. Que era mais ou menos aqui, do outro lado da rua. E aí eu só vi um rapaz passando lá pro rumo da loja. Eu disse, eita, Sérgio, deu mal. Tem um cara ali passando, vai cabuetar. Aí eu vi esse cara passando e esse cara foi justamente lá atrás do gerente pra... Pra dar... Falar, rapaz, minha mulher tava ali na parada e tem um cara lá em cima só gritando gostosa, gostosa. Aí eu só... Na hora que eu vi esse cara passando, aí o Sérgio... Eita, agora sujou. O Sérgio correu. Aí quem ficou no bolso? Desceu as escadas. Aí eu peguei e desci depois de pouco tempo. Eu sei que o gerente da loja subiu lá em cima, não achou ninguém. E foi olhar nas câmeras. Eu disse, rapaz, eu vou olhar nas câmeras. Aí a gente desceu lá por onde as câmeras. Eu só vi, era o Sérgio já tava meio que chorando assim no... No canto. Não, no canto que as câmeras eram dentro de uma sala, né? Na hora que o Chiquinho, que era o gerente, entrou pra sala, eu vi o Sérgio doido lá no canto, querendo chorar e tal. Eu disse, eita, agora eu me lasquei, não sei o que, me lasquei. Eu fui tirar onda com ele, eu lembro que ele até tá com um pivô. Pivô? Tá com um pivô em mim, rapaz. É um pivôzão daqueles grandes. Pivô de amortecedor. Tá com um pivô em mim, zangado. Eu fiquei lá rindo e tal. Eu sei que quando foram pegar as câmeras, viram a gente, nós dois descendo, né? A escada. Aí chamaram lá o dono da loja, que era um tio meu de segundo grau, um tio nosso lá, tio do Sérgio, pra... Chamaram ele lá pra resolver a situação e tal, não sei o quê. E aí tinha, era nós dois descendo lá na escada. Ou seja, eram os dois que estavam fazendo a onda. É isso. Aí o Sérgio, no tempo eu já tinha, tinha um colega que tinha me apresentado, uma pessoa que tinha uma loja de roupa, que tava precisando de alguém pra mexer na computação da loja de roupa e tal. E como eu já era meio que, eu já era um espertinho em computador, essas coisas, é... Eu já tinha esse emprego em mente, né? Eu já tinha comentado com o Sérgio que... Você comeu a briga, então, dele. É, que se eu saísse de lá, eu ia ter esse emprego e tudo, e o Sérgio pegou e veio lá, Fernando, pelo amor de Deus, cara, segura esse negócio, porque pelo menos tu já tem outro emprego em mente. Agradeça a ele, pelo amor de Deus. É, é isso. Agradeço. Eu já agradeci muito, já, já agradeci. Agradeço a ele, pelo amor de Deus. E como é que foi o teu primeiro contato com a tecnologia, assim, com o computador? Tu sabe que tem um monte de gente que te chama de hacker. Tem. Não tem? Um hacker do bem, né? Não, mas tem, não tem? Tem, tem, tem sim. O Fernandinho é cartãozeiro, é hacker. É tudo que não presta. Tu já ouviu isso? Já. Já, os caras, mas já chegaram pra te ir na lata e perguntaram assim? Não, já, assim, o pessoal não fala, assim, os amigos, às vezes, vem com onda, né? Tá chegando aí o hacker. Tá chegando aí o cartãozeiro. Mas já, já, muita gente já... Fernandinho, de verdade, a gente vai voltar pra essa... A tecnologia permite hoje essa história, Madi, do cara cartãozeiro. É muito restrito, né? Eu acho que hoje em dia, hoje, hoje, hoje é difícil, assim. É difícil. Eu acho que essa galera aí que viveu disso no passado, hoje, eu acho que passa fome. É, tem a verificação em duas etapas. Hoje é muito mais próximo, bio, né? Que você consegue olhar e fazer o scan, né? Hoje até pra você, eu mesmo tô, hoje, passei duas horas no telefone pra liberar uma transação do simulador dos meus pilotos, agora que eu tô pagando lá na Inglaterra. Tive que pagar no cartão de crédito e eles foram passar o cartão lá e o cartão não passava. E o cara não acreditando. Não, é o sistema de segurança hoje não permite. Que é muito forte, né? É, o do Brasil, né? Porque aqui no Brasil foi onde mais sofreu disso, né? Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui porque eu vou perguntar se você era cartãozeiro e se você é... Era hacker. Mas vamos lá, qual foi o primeiro contato com tecnologia? O primeiro contato com a tecnologia, assim, não vou dizer com a tecnologia. É, com a tecnologia, é um computador, um celular. Um computador. O meu primeiro contato com o computador foi na escola, na fundação Nossa Senhora da Paz, ali, na Vila da Paz, que tinha o padre Pedro Baus. O grande padre, padre Pedro Baus. E aí, a partir da quinta série, eu comecei a estudar lá. Que era uma das melhores escolas aqui do Piauí. Inclusive, ganhou vários prêmios e tudo no tempo. Eu comecei a estudar lá na fundação, que a gente chamava de fundação Nossa Senhora da Paz. E lá tinha um curso na oitava série de computação. Só que eu já cheguei lá na quinta série e já comecei a bilar esse curso, entendeu? Bilar aqui no Nordeste, olhar, sacar. Comecei a rodear lá em sala, né? Tipo assim, acabava a minha aula e eu ia lá pra porta do... Lá onde eu sabia que tinha o curso de computação pra mim poder ver um computador. A galera ia jogar bola e tu... Era. Ia pro computador. A galera vazava e eu ficava lá no corredor esperando o curso acabar, só pra eu me dar uma olhadinha no computador, pra eu me ver a porta abrindo e nesse tempo tinha ar-condicionado nessa sala. Na tua sala não tinha. Não, na escola não tinha. Não cortando o raciocínio. Só pra gente fazer um parênteses como é importante. A gente às vezes pensa que uma ação dessa, de filantropia, de um padre tão importante que foi pra nossa capital. Você imagina quanta gente ele não conseguiu tirar, Fernandinho? Verdade. Que podia estar nas drogas, que podia estar no tráfico. Porra, hoje o cara é um dos caras mais bem-sucedidos no Brasil em tecnologia e veio de uma parada dessa. É, verdade. Não é, cara? É de arrepiar, velho. Que até hoje tá lá, né? Pois é, de arrepiar. É a oportunidade. Você dá a oportunidade e o cara vira se quiser. Verdade. Hoje tá lá, mas parece que tá meio abandonado lá. Tá meio abandonado. O e G vai ajudar. Sim, vamos continuar aqui. Vamos ajudar. Aí vamos voltar. Aí você, primeiro contato, ficava olhando a porta ali. É isso. No episódio do ar-condicionado, naquele tempo o ar-condicionado você só, assim, pelo menos eu, só via ou quando ia pro hospital, que tinha um ar-condicionado na sala do médico ou... Cinema. Hã? Beleza? Nem cinema. Cinema. Cinema, ave maria. Eu vim conhecer cinema agora, recente. Já depois. É muito louco, né, velho? Aí tu ficava ali, a porta fechando. Aquele ventinho gelado vinha, eu dava uma olhada pra ver os computadores e tal, e o professor foi vendo aquela... Hã? IBM? No tempo, acho que era aqueles Windows... Eu não lembro a marca do computador, mas o sistema operacional era aqueles Windows 93, 95. Aí. O máximo que tinha naquele tempo, eu acho que era 98, que a galera usava, já era o mais avançado. E aí eu ficava lá pela porta e tal, e o professor Lécio... Cadê? Pode olhar aqui, meu filho. É, o Lécio. Obrigado, meu amigo Lécio, meu professor, que eu lembro que ele começou a ver que eu ficava por lá e tal, e começou a... E aí, o que que tu faz aqui? Começou a fazer uma amizade, né, e sempre depois do... Das aulas, ele deixava eu dar uma entrada pra ver os computadores de perto e tal. É, deixava... Eu ver ele fazendo lá o... O que ele fazia naquele tempo, ele entrava no... Depois do curso, ele dava uma entrada no MSN, no bate-papo da UOL, e me mostrava, né, o bate-papo. E o olhão. Era. Aí eu ficava lá só olhando e tal, ele... Mas espere que sua hora vai chegar, é na oitava série e tal. Que nesse tempo era quinta, sexta série. Você tinha quantos anos? Acho que aí eu tinha uns 15... 15 anos. É, 14, 14... 14 pra 15, era. Era nesse... Era nesse tempo aí do trabalho também, eu acho que até antes. Acho que antes. Era uns 13 pra 14. É isso, uns 13, 14 anos, por aí. E aí eu fui criando... Fui fazendo amizade com ele. E aí ele foi deixando eu dar uma entrada, mas nem sempre dava certo, que às vezes ele saía apressado, terminava a aula e saía. E eu fui... Teve um tempo que eu acho que eu já tava na sétima série, que eu já tinha uma amizade mais forte com ele. Foi quando inaugurou uma sala nova lá de computação, que já era nesse tempo, eu acho que tava lançando o Windows 2000. E aí ele me chamou pra ajudar a formatar os computadores. E nesse tempo foi quando eu tive... O primeiro contato. Isso. O contato mais forte. Isso, o mais forte. Foi a primeira vez que você sentou e olhou pro computador, o computador olhou pra ti? Isso. Com 17? Não, 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 não. Nesse tempo aí. Ah, 15 anos. 15 anos. 14, 15 anos, 14 anos. Qual foi o sentimento na hora de ver o computador pela primeira vez? Rapaz, era massa demais. Quase gozou. Ah, mas isso. Exatamente. Por aí... Dormia sonhando com aquilo ali, cara. Tu é doido. Pegava, na hora que eu chegava lá, aqueles acondicionados, com aqueles computadores novos, que era da sala nova. Era uma sensação assim... Ah, que foi a primeira coisa que tu fez no computador? A primeira vez que pegou. Nesse tempo aí, ele tava formatando os computadores e eu ajudei ele a formatar. Fui aprendendo lá a formatar, mas eu aprendia muito rápido. Ele falava, rapaz, mas tu já sabia isso e isso? Não. Mas, rapaz, mas tu tá... Tu tem uma lógica da porra com esse negócio e tal. Eu, pois é, mas é que eu gosto e tal. E foi, nesse tempo aí, foi quando aconteceu o primeiro contato. Nesse tempo. De tecnologia. Tu tinha acesso, por exemplo, a algum tipo de leitura de banca, de revista? Não. Queria ver alguma coisa sobre tecnologia? Nada. Não, só quando eu vi alguém passando no celular no tempo lá no bairro, quem comprava os celulares no tempo, levava pra mim configurar. Tu configurava? Era. Caralho. Bora, anotar os números aí das pessoas e tal. Tá aqui o caderninho com os números e eu pegava e ia salvando. Tu já cobrava nessa época? Não, não, não. Só queria pegar mesmo. Aí, vamos lá. Passou dessa fase. Aí, tu disse... Naquele dia, tu disse assim, é isso que eu quero pra minha vida? Sim, sempre tive no meu coração que isso que iria me engrandecer minha vida e que eu queria trabalhar com isso. Então, tu não mexeu com tecnologia na época que trabalhava no estoque? Não, o do estoque já foi depois. Ah, tu depois foi pro estoque? Isso. Nesse tempo, nesse intervalo de tempo aí, de tempo do... Porque tu foi... Tu saiu, por conta dela. Nos 14, no tempo que eu entrei no... Ah, é? No tempo que eu entrei lá na Mossoró, eu já carregava essa bagagenzinha da escola já, de computação, de sedução. Já ajudava tudo, né? Isso, inclusive, quando eu fui demitido, que eu lembro que eu peguei minha rescisão, a rescisão com férias, com tudo, deu acho que uns 900 a mil reais, meio pouco, que eu lembro que foi quando eu comprei o meu primeiro computador. mais o computador, lembrando aqui agora também do... De quando eu tive um computador mais perto, foi um primo meu lá do bairro que comprou. Aí tu ficava olhando, né? É, aí de noite, quando eu chegava do trabalho, eu ia lá pra casa dele pra ficar perto do computador. Tu tá ligado que tem lenda que os caras espalham, que falam, ah, o Fernandinho saiu lá da Mossoró porque ele hackeou todo o sistema. Javi Maré. É, hein, velho? Já escutei isso. Já hackeou o sistema porra nenhuma, né, cara? A história da demissão foi essa que eu contei aqui. Pois é, pra tu ver como é que é, né? É uma outra história. Fake news acaba com a vida dos outros, né? A gente mostra que o de baixo. Aí, Fernandinho, e nessa época, a liseira é desgraçada. Liseira. E quando eu peguei minha rescisão da Mossoró, não lembro, acho que era, no tempo, o salário mínimo, eu lembro que era 315 reais. Tinha uns descontos, ficava 280 no tempo. Aí eu peguei a rescisão, lembro que... E o Dior reclama hoje. Não mais vai, fala. Tá reclamando do microfone, né? Não, o Dior reclama de dinheiro. Ah, sim. Tu ganhava 300 contos. Era 280 no final, viu? Eu pagava um consórcio de 125 reais de uma moto, de uma fã. Mas pensa lá na frente. É. Pagava um consórcio de 125 reais, sobrava quanto aí? Cento e pouco, né? O que tu fazia com isso? Cento e alguma coisa. Comprava no tempo, na escola, comprava os lanchezinhos da escola, no tempo. E não sobrava um dinheirinho ainda pra guardar. Eu sempre guardei um pouquinho. Nesse tempo eu já guardava um pouquinho do salário. Massa. Era apertado, mas nesse tempo aí, rapaz, dava, viu? Dava pra guardar um pouquinho. Dava pra guardar. Você não tinha conhecido algumas situações da vida, né? Aí dava pra guardar. A Coca-Cola era baratinha. Era, quanto era? Era barato, era menos de um real. Você viu que ela é inteligente. Eu vi pra cá, ele já cortou pra lá. Mas vamos lá. Aí eu peguei a rescisão e comprei no tempo, eu lembro que eu comprei um computador. Comprei um computador no tempo, um computador zero, que eu acho que no tempo foi uns 600 reais. Computador. Computador, o CPU com... Com monitor. Com monitor. E eu gastei um dinheirinho danado com cabo de rede. Porque a única pessoa do bairro que tinha internet era esse meu primo. E eu puxei um cabo de rede da casa dele. RJzão. Da casa dele até a minha casa, assim. Foram 200 metros de cabo de rede puxando pelo porte, botando no... E quem que subiu nesse porte? Então, tu subiu no porte pra levar internet. Isso. Levar internet lá pra casa. Que ele era o único que tinha internet no bairro no tempo. E que essa internet, inclusive, foi o que eu consegui pra ele, que eu quase enlouqueci o Velox no tempo. Que era a única empresa que atendia aqui no Piauí no tempo. Era Velox. Era Velox. E lá no bairro não tinha viabilidade técnica. Então, eu fui apurriando os atendentes, apurriando... Eu nunca fiz isso, velho. A mulher... Na hora que dava o número... Era aquela caixa... Tu lembra daquela caixa que tinha? Era uma caixa onagrade. E eu ficava mirando, na época, o cara que ia instalar. Oferecia água. Sanduíche pro cara. Pra ficar... Passa do cara pra ninguém. Se der pra jampiar. Nesse tempo, na hora que a gente ligava na central, que dava o número do telefone, a mulher já dizia. Se esse número não tem viabilidade técnica, ligue daqui a tanto tempo. Só que nunca tinha. A gente trocava de número, nunca tinha. Aí, um tempo, um amigo que eu lembro que trabalhava com isso, com o telefone, falou... Cara, tu pede uma linha agora que eu vou arrumar... Cancela essa. Pede uma nova que eu vou arrumar uma linha do número começando 3218. Que tinha? Não era nem 3218. No tempo era só 2. 218. Esse número, esse número 218, ele é da central tal que tem viabilidade. Vai dar certo. Ela vai dizer que não tem, mas tu insiste, 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 insiste que eles vão dizer não, vamos fazer um teste. E quando eles virem fazer o teste, vai dar certo. Que eu vou botar lá nessa central. Que ele já foi lá e... Foi. E depois de muito... Pode botar aqui, Antônia, pra ele. Pode continuar. Depois de muito tempo, eu consegui essa viabilidade pra casa dele. Quanto mega na época? Rapaz, acho que era 200k. 200k não era nem mega. Era mega, não. E pra conectar, pai? Não, não, 200k era de boa já. No tempo Velux era a tecnologia mais top que tinha no tempo, que era a DSL. Era? Era. No tempo... Não era discada, eu tô lembrando da discada. Mas no tempo que a gente não tinha o ADSL, que ele não tinha, a gente usava lá na casa dele a discada, que era 56kb. Era só um pulso a partir da meia-noite, ficava esperando. Era muito louco. Aí vamos lá, acessou a internet, foi pra onde, velho? Aí eu puxei os cabos de rede, montei o meu computador no tempo, que eu comprei a rescisão, deu pra comprar o... 600 reais. Deu pra comprar o computador e os cabos de rede, que eu lembro no tempo. Só deu pra risco também. Isso. Mas era o fodão, tinha o computador, pô. É. Só nós dois achamos que tinha o computador lá no bairro, no tempo. E aí, no tempo que tem um episódio também da minha demissão, que eu fui muito chacotado assim, por toda a família, inclusive lá em casa mesmo, pai, mãe. Rapaz, vai lá, volta, volta lá, porque quando o meu tio chegou pra me demitir, ele disse quem foi? Aí eu já tinha falado com o Sérgio, que assumiu o Sérgio, foi o Fernando. Aí ele, foi você, Fernando? Eu disse, rapaz, não foi não, mas se quiser me demitir, eu tô no ponto. É mesmo, você... Pois você tá demitido. Aí eu disse, pois tá bom. Ele encarou aquilo como arrogância? Rapaz, eu não sei porque, tipo assim, no tempo, ele nunca foi assim de demitir ninguém, mas ele gostava de que o cara, tipo, se humilhasse pra ele. E é tipo, ô, por favor, eu só tenho isso, me deixe ficar e tal, não sei o quê. Aí tu não, pode demitir. Ele nunca demitia, ele nunca demitia ninguém não, assim, os parentes, quando acontecia alguma coisa. Mas só que eu lembro que a galera ia lá pro final da loja, a galera chorava. Ah, por favor, eu só tenho isso, não sei o quê e tal, não sei o quê. E ele cedia, só que comigo, no tempo, eu já tava visando outras coisas e tal, já tinha um pensamento além daquilo, tinha muitos sonhos e tal, sempre fui um cara sonhador. Quando eu comecei lá, fiz o meu consórcio, da minha motinha, que eu tinha um sonho de ter aquela moto. Foi um cara sonhador, a galera pegava lá o dinheiro, ia gastar e tal, ninguém tinha sonho de sair de lá. O sonho que a galera tinha lá era se tornar um vendedor. Quem passava lá, saía do estoque, ia pra conferência, da conferência. E tu não queria isso pra tua vida? Ia ser um vendedor. Lá, o povo lá só sonhava em ser vendedor, né? Tipo assim, daqui tanto tempo eu vou pra venda. Um estágio maior, né? É isso, vou pra venda, que lá na venda a galera ganhava mais, né? E eu não, eu não tinha esse, assim, pensava assim, crescer lá dentro, mas eu pensava mais além, entendeu? E aí foi nesse tempo que eu saí e aí cheguei em casa. Minha mãe, meu pai, minha tia, começaram a falar pra minha mãe, ó, o Fernando saiu porque o Chico falou, ó, você tá demitido e ele pegou só, virou as costas e foi embora. Aquela parada de família, né? É isso e tal, mas ele falou que se ele for lá no armazém e conversar direitinho com ele, ele volta ele e tal. Aí minha mãe começou, meu filho, vá lá, vá lá, vá lá, meu pai, vá lá. Aí minha tia, vai morrer de fome, meu Deus do céu, o menino vai morrer de fome, um emprego bom desse, não sei o quê. Aí a galera, todo o pessoal da loja, ô, rapaz, acaba bicho, vai morrer de fome agora. E tu focado. Perdeu o emprego, só que meus pensamentos já era, já era bem além. Era o meu, meus pensamentos já era comprar o computador, eu tava esperando, era o dinheiro da rescisão já. A gente vai logo esse dinheiro. Aí, no tempo, comprei o... Isso te magoou do que teus pais fizeram ou não? Não, 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 acho que... Era natural. Pra eles, assim, o filho ter um emprego, no tempo já era uma coisa de outro mundo, pô. Né? E ele não entendia a parada de internet, né? Falasse internet pra ele, ele... Meus pensamentos sempre além, o povo achava muita loucura, entendeu? Nesse tempo que eu saí de lá também, eu já, eu já, eu jogava, eu já era game master de um jogo na internet, é, que eu jogava lá da casa do, do, do meu primo, esse jogo, e eu era game master já desse jogo. Qual era o jogo? Era Ragnarok. Aquele Ragnarok online? Cara, eu queria aprender essa parada, eu nunca joguei isso, não. Pois é. Ragnarok. Aí tu já era o pica daquele jogo lá. Nesse tempo, eu já, eu já... Tu jogava aonde? Eu jogava da casa do, 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 do meu primo. Que tinha um computador. É, jogava com ele lá de madrugada. E aí eu já me destacava nesse jogo e já, nesse tempo, eu já tinha feito amizade com o dono do jogo também. Como, cara? Eu sempre fui, sempre fui dessas coisas aí, de sempre querer um pouco além, entendeu? Esse jogo era da onde? Esse jogo era, na verdade, era um private server, não era o original. Aí você falou grego pra mim, vai. Era como se fosse uma cópia do jogo original. Tipo assim, existia o original, mas a galera no tempo fazia os privates. Tipo assim, é um servidor private que... O primeiro servidor que fez foi você aqui. Não, assim, do Piauí, no tempo que teve servidor privado, eu acho que fui eu no tempo. Mas aí já foi um pouco além, já, foi mais pra frente um pouco. Aí nesse tempo, é... Esse cara também já, já me convidava pra, pra trabalhar com ele já, ganhando, acho que era dois salários, que dava acho que 500 reais no tempo. Era o topo que você ganhava lá. Era. E aí eu já, já tinha esse, esse, esse foco. Quando eu comprei meu computador, a galera, ah, vai lá, volta e tal. Eu dizia, não, vou trabalhar pro cara, vou ganhar o dobro. E a galera, tá doido, não sei o quê. Quando tu comprou um computador, Ferandino, em quanto tempo tu disse, vou virar minha vida aqui? Eu acho que já foi nos primeiros meses, já. Já porque... Comecei ganhando uns 500, que a galera dizia que o cara não ia pagar, aí o cara pagou. Pagou com gosto. Pagou. Aí depois eu comecei a subir o... Comecei a trabalhar forte dentro do servidor. O servidor começou a crescer. Ele foi aumentando o salário. Aí teve um tempo que ele abriu um novo servidor pra mim ser administrador do servidor, que já aumentou mais ainda o salário nesse tempo. E nesse tempo eu já achava que isso que era a minha vida, né? Porque sempre eu fui... E eu não era aquele cara só de estar lá prestando suporte pros jogadores e tal. Não. Eu era aquele cara que botava item novo dentro do jogo, já desenvolvia um NPC dentro do jogo, já fazia o desenvolvimento, a parte por trás do jogo. O suporte mesmo, né? É isso. O código. Como se fosse uma linguagem mais popular, acessórios, né? É. Já fazia... Já desenvolvia o jogo por trás. Com quantos anos tu passou a ganhar mais do que teu pai? Eu acho que... Com 16, 17. 16. 16 anos tu já ganhava mais do que teu pai e tua mãe? Já. Que nesse tempo aí eles ganhavam, acho que... A minha mãe nesse tempo trabalhava de secretária pra um tio meu, ganhava um salário mínimo, que nesse tempo já era um pouco mais, era 420, que eu me lembro. E meu pai ganhava tipo mil reais. E nesse tempo aí do jogo, que ele botou pra mim administrar, eu já ganhava 2,6 centos nesse tempo aí. Caralho. Era. Hoje era como se fosse... Naquele tempo era muito dinheiro, era seis salários mínimos. É como se fosse uns... Ah, uns oito pau. É. Mais ou menos isso. É. Naquele tempo. Aí quando começou a ganhar essa grana, o que é que tu fez? Aí eu comprei minha moto no tempo, já não foi pra fã, né? Eu vendi o consórcio da fã pra um amigo. E no tempo eu consegui comprar uma Twister, que já era uma moto mesmo, né? Aí você já começou a ostentar naquela época. É, aí a galera, vixi amigo, aí tem coisa errada. Foi nessa época? Foi nessa época aí já da Twister, a galera aqui, lá da Mossoró também, que ficaram lá por lá, que viram que eu comecei a crescer. A galera lá trabalhava, trabalhava, não conseguia comprar nada. Aí comprei uma Twister e no tempo... É, e das duas, o Fernandinho ou tá traficando, ou roubou a Mossoró inteira e agora que tá cuspindo dinheiro. Não era isso? Aí começaram. Ah, pai, tem coisa, aí tem coisa. Aí nesse tempo... E como é que tu trabalhava esse psicológico? Nessas porradas? Porque é muito chato, né? Tá bem? Eu não ligava, assim, quem era mais próximo, sabia como era. Por exemplo, quem vivia, não, mas quem me visitava mais em casa, que via que eu não saía do computador e tal, não sei o quê, que via com o que eu trabalhava, quem já conhecia do ramo de jogos no tempo, já entendia, mas quem não... Com 17 anos, tu dedicava quanto tempo do teu dia à tecnologia, ao teu futuro? Cara, eu acho que umas 18 horas por dia, eu dormia 6 horinhas e o resto tudo era computador, eu não saía de casa, ninguém me via, era trancado no computador. E o estudo? No tempo eu larguei o estudo. Larguei porque eu nunca fui, assim, aquele CDF, né? Eu sempre fui um cara meio assim, lá pra trás nas turmas, né? Mas nesse tempo aí eu já ganhava mais do que os professores no tempo, né? Por exemplo. Caralho! Era, que nesse tempo, no tempo que eu larguei... Com 17 anos, mais ou menos? É, com 17 anos eu já ganhava, acho que uns 10 mil por mês nesse tempo aí. Naquela época? Naquela época. Já era mais dinheiro do que o meu professor ganhava. E o homem está do lado olhando, você está roubando, está traficando o cara, está vendendo droga, o visível... E depois quando eu entrei nos jogos lá, que eu fui o Game Master, que a gente montou outro, eu fui o administrador, as coisas começaram a andar assim, muito rápido. A tecnologia tem esse... Como é que eu posso... É, isso. A tecnologia permite isso. Depois que você está ali... Por exemplo, hoje eu estou aqui, eu estou muito bem hoje, graças a Deus a minha empresa está muito bem, mas daqui uma semana eu posso ter, tipo, o triplo do que eu tenho hoje. Se acertar na veia. É isso, a tecnologia permite isso, e é coisa muito rápida, coisa de uma semana, um mês tu triplicar o que tu tem, entendeu? Qual foi o maior dinheiro que tu ganhou num dia? Num dia? Numa transação? Acho que uns 600 mil reais por dia. Caralho. Sério? Sério. 600 mil reais. Em um dia? Em um dia. Nós estamos num ramo errado aqui, só de uma... É, Fernandinho, como é o nome da empresa? Já que ele queria a OIG, compa ali. Aí vamos voltar aqui nessa linha do tempo, vamos fazer essa cronologia, né? E aí, qual foi a primeira... 17 anos, quando é que deu o passo pra sair de casa? O passo pra sair de casa... Nessa época tu já conhecia o Whindersson? Não. Não conhecia? Não. Não, né? 17 anos. Não, conhecia não. Por que que eu tô perguntando? Geralmente essa galera que mexe com tecnologia, o mundo dele é muito alto. É. É muito fora do cotidiano da própria família. O Whindersson nesse tempo, acho que vivia por bom Jesus, ainda era um meninozinho. A gente vai chegar lá, mas... Qual foi o... Quando é que você saiu de casa ou não? Tu continuou em casa por muito tempo, ainda fazendo as duas coisas juntos? Ah, é... Eu saí de casa... Eu trabalhei no tempo... Em casa, muito tempo mesmo, assim, uns dois anos. E como eu comecei a ganhar dinheiro, comprar carro, essas coisas, o bairro que eu morava, tipo, não me permitia aquilo ali em olhos da sociedade, entendeu? Pra ti tu tava tranquilo? Não, eu tava tranquilo. Mas começou a galera, tipo, as conversas, os negócios, as coisas. E quando eu lembro que eu comprei um Camaro em 2013, 2012, eu fui em 2013, um Camaro zero, que naquele tempo era um... Uma grana da porra. Eu lembro que foi 180 mil no tempo, o carro. E 180 mil em 2012 também era uma grana, muita grana. E no tempo era o carro. É. Era o carro do... O carro mesmo no tempo era um Camaro, era aquele Camaro amarelo. Qual foi a primeira grande grana que tu ganhou? Que quando tu viu assim, tu disse, que porra é essa, véi? A grande grana, assim, qual o limite da grana, assim? Não, não sei. Mas assim... Qual foi a grande grana? É. Na realidade desse tempo... Não, na época, na época. Na época? É, quando 17 pra 18, a primeira grana que caiu, assim... A primeira grana foi... Pelo ação tua, não por conta do que tu trabalhava com o cara. Foi quando eu desfiz a parceria, a gente desfez a parceria com esse rapaz que eu trabalhava, e eu montei o meu próprio servidor no tempo. O próprio business. É, isso. Inclusive, tem um episódiozinho também, pra você ver o tanto, que eu já fui passado pra trás e que, eu acreditando, eu consegui dar a volta por cima. No tempo que eu montei... Eu trabalhava com esse cara, outro cara me procurou pra gente montar um jogo de sociedade. E aí a gente montou, montou esse jogo. O jogo, quando deu com uns 15 dias, já tinha mais gente online do que os concorrentes. Porque no tempo eu adotei uma estratégia de dar VIP. A gente sabe como é o VIP, né, dentro do jogo? Não sei, cara. Eu quero aprender. Eu quero que você explique. O VIP era o cara que tinha umas mordomias a mais dentro do jogo, né? É um VIP, é um VIP lounge, é como se fosse isso. É isso. O cara passava de uma cidade pra outra sem ter que andar, só dando um comando. Você já sacando... Essas coisas. No tempo, a galera já vendia esse VIP, né? Você aprimorou. Os outros servidores vendiam o VIP. E no tempo eu abri um servidor dando o VIP por 15 dias grátis. E aí o servidor bombou, assim, em 15 dias. O servidor bombou, bombou. Quantas mil pessoas, você lembra? Chegou a quanto? Acho que em 15 dias a gente chegou a 2 mil pessoas online no jogo. Nesse tempo era muita gente. Tá maluco? Ainda hoje é. É. Ainda hoje é muita gente. E aí o jogo bombou. Bombou, assim, em 15 dias o jogo bombou. Quando bombou, a gente recebeu no primeiro mês, no tempo que eu trabalhava pro cara, eu ganhava 2 mil e pouco, 3 mil. No primeiro mês a gente fez 20 e poucos mil. Deu mais de 10 mil pra cada. Ah, como é que vem esse dinheiro? Porque tem um público que não entende. Como é que esse dinheiro entra? Esse dinheiro vinha através de doações, que a gente chamava no tempo de doações, pra sustentar o servidor. E a galera comprava também itens customs, que a gente chamava dentro do jogo. A galera fazia as doações e em troca ganhava, é, tipo, asinha, isso, asinha, chapéu, que dava mais força, que dava não sei o que e tal. E aí o dinheiro vinha disso aí. E tu criando essa parada toda. A gente criava o chapéu, criava a asa e vendia dentro do jogo. Entendeu? Isso em que ano, velho? Em 2000 e... 2008, 2009. Aí vamos lá, caiu o vintão. Caiu o vintão. Aí a gente dividiu, eu e o sócio. E aí no outro mês, a gente já fez 30. Aí a gente dividiu. Quando foi uns 15 dias após esse segundo mês, que já ia dar mais no outro mês, quando eu acordei no outro dia, no tempo eu lembro que eu tinha acabado de comprar um Golf. Tu lembra quando o Golf era... O pica das galáxias. É. Golf GTI preto. Era o Sportline. Era o Sportline, né? Não tinha nem o GTI, não? Não. Tinha, mas era no tempo, o GTI não vendia no Brasil, não, no tempo. Era o Mexicano, né? É, que foi quando saiu aquele Sportline e não vendia o GTI no tempo no Brasil, não. Passou a vender depois de um tempo. E aí... Tome mais que eu tô gostando. Aí. Tinha acabado de financiar esse Golf no tempo. Tinha dado uma entradinha do dinheiro que tinha recebido nos dois meses. E financiei o resto. No tempo eu era até de menor. Caralho, nessa época eu tinha 17 ainda? Morava com a tua mãe ainda? Morava. E aí foi um tio meu que comprou, que financiou esse Golf pra mim. A parcela era R$ 1.600, que eu lembro, no tempo. E aí tinha acabado de comprar esse Golf e aí um certo dia eu acordei e fui entrar no servidor. Não entrava. Fui entrar na nossa conta de... Porque no tempo, no tempo, só pra entender melhor, no tempo, como eu era de menor... O tempo é o seu aqui. Pode falar. Como eu era de menor, eu não tinha conta no banco, naquele tempo que a gente recebia através do Banco do Brasil. O Banco do Brasil não abria conta no tempo, não tinha... não era igual hoje, que qualquer um abre. No tempo eu era estudante, era... Universitário. Universitário. É. E... Ou tinha grana e tal pra abrir. No tempo, como eu não era universitário e não... Ou o pai abria pro filho. É, eu não podia ter conta no Banco do Brasil. Não vai me dizer que o cara pegou a grana. Então a gente montou o servidor, tudo no nome do cara, né? A gente montou o servidor, a conta pra receber, tudo no nome dele, tudo, 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 tudo. Só que quem montou o servidor, a logística, quem montou o código, tudo no tempo foi eu. Ele só fez o site e eu fiz o servidor, o jogo em si. E aí, quando eu acordei um certo dia, fui entrar no painel, não entrava. Fui entrar na conta do PagSeguro, não entrava. Fui entrar na conta do banco pra ver os créditos dos itens, não entrava. Aí eu liguei pra ele, sabe o que que aconteceu? Tá fora do ato, tudo, é, não sei o que. Ele, não, rapaz, é o seguinte. É... Como você... É... Cresceu o meu servidor muito rápido, o meu servidor. Agora ele é só meu. Limp e seco? Limp e seco. Parabéns, filha da puta. Você podia estar milionário hoje, cara. Era. Se ele tivesse sido fiel a você... É, exatamente. Vocês estavam juntos até hoje? Estava, com certeza. Você nem arredado o cara que tava com isso nisso? Não, com certeza. Agora ele é só meu. Aí eu disse, como é, rapaz? É só meu. Eu disse, rapaz, tu tá doido, acabei de comprar um carro, não sei o que. Aí ele, rapaz, tu não cresceu o meu rápido? A gente tem três meses de servidor, tu não cresceu rápido? Faz um pra ti e cresce o teu. Ah, amém, né? Desse jeito, tu acredita? Foi o que passou na tua cabeça naquela hora? Rapaz, cara, foi uma depressão. Chorou, velho? Ave Maria, eu tranquei a porta do quarto, meu amigo, e dali choro, e minha mãe do lado de fora, batendo. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E eu não queria saber de nada. Só de chorar. Chorei, chorei, chorei. Foi uma força do caralho. Foi, mas foi punk, viu? Quanto tempo tu passou nessa deprê aí, nessa dala? Rapaz, nesse dia aí eu saí, eu lembro que eu bebi, virei à noite, no outro dia. Aí, isso era uma quinta, eu lembro que eu passei, assim, uma depressão danada, o fim de semana, quando foi na segunda-feira, eu acordei daquele jeito. Com a... Vou abrir o meu... É a filha da pô, agora tu vai ver. Vou abrir o meu e vou estourar. Nesse tempo, eu era muito expert em montar o servidor, mas no site, que foi a parte que ele fez, no tempo eu não... Não manjava. Não manjava. Manjava. Aí eu peguei... Meu problema é o site, mas eu vou montar. Se eu aprendi a fazer o servidor, eu vou aprender a fazer o site. Aí eu lembro que eu peguei uma template pronta de um site e comecei a estudar a programação de site e eu fui fazendo o site, até que eu montei. Template é como se você tivesse um site montado já... Isso, e eu fui editando. Você mudava só o nome. Isso, comprei uma template e fui editando o site. E aí consegui montar o site e lancei o servidor. Assim, com uns 15, 20 dias depois, o servidor bombou. Tu já tava faturando mais que o cara? Cara, quando foi assim, dois meses eu já tava faturando mais do que ele, sozinho. Aí caía quanto na conta? Pingava quanto? Aí tu... Não, a gente tava voltando ao assunto de quanto ganhou mais, né? Foi nesse tempo aí. Eu peguei um tempo que já ia entrar férias e sempre férias o número de... De acesso. De acesso. Aumenta. O usuário dentro do servidor subia, a galera, os pais recebiam décimo terceiro, não sei o que, dava dinheiro pros filhos, pros filhos comprar. A gente é um andesgrama, né? E aí, nesse tempo, foi o tempo que eu mais faturei. Aumentou o Roblox pra gente ficar de volta assim. Por que é que tu não foi sócio meu no tal do Roblox, cara? Rapaz, é Roblox. Eu pago em dólar essa porra todo mês, cara. E o cara não nega não, né? Como é que nega a minha filha todo mês? Pai, ela chama de papi. Ô, papi. Papi, sai um chapéu novo. Sai uma roupa nova. Tem assinatura. Aí eu pago assinatura mensal. Quando deu, foi férias de janeiro. O pessoal recebeu décimo terceiro, lancei item. Fiz um baita trabalho dentro do jogo. Nesse tempo aí, foi quando eu mais ganhei. Sozinho? Sozinho. Faturou quanto? 80 mil no tempo. Por dia? Não, no mês. Quanto tempo? Foi no mês de janeiro. No tempo eu tinha 17 anos. Com 17 anos, tu faturava 80 mil em 2000 e? Não, isso aí já era 2010. Isso aí. Isso aí era 2010, 2011, por aí. Foi quando saiu o golfe novo. Eu lembro que foi... O meu golfe era... E o cara não foi te pedir perdão, não? O meu golfe era 2009, 2010. O cara não foi te pedir perdão, não? O cara não foi te pedir perdão, não? Não, esse cara desapareceu. Ainda hoje ele mexe com a mesma coisa, tu acredita? Ainda hoje vive lá no mesmo canto. Eu tenho certeza que ele vive no mesmo lugar. Com a infelicidade. Uma depressão. Porra, pra que que eu separei? É. Aí, saiu de casa? Aí, nesse tempo... Nesse tempo aí que eu ganhei essa grana que eu... Mas, vamos lá. O que é que tu fazia com 80 mil reais por mês com 17 anos? Rapaz... Em 2010? Gastava. Com o que, porra? Gastava com festa. Pode falar o que você quiser. Com carro. Gastava. Mulherada? Mulherada. Tu não se envolveu com droga? Não, não, não. Graças a Deus não, porque... Uma vez eu saí com as meninas e as meninas gostavam dessa bicha aí. Cocaína? Isso, gostavam do tal da cocaína e inventaram de botar no meu nariz lá na hora que eu botei. Deu uma travada na garganta que eu saí de lá, larguei todo mundo. Fui parar no hospital e desde então, assim, tomei um trauma. Isso com quantos anos? Nesse tempo aí. 17 pra 18 anos? Isso. Nesse tempo eu já tinha uns 18 já. Agora cana... Cana... E brincadeira... É, aí eu curti muito nesse tempo. Mas aquilo te fazia feliz? No tempo fazia. Fazia. Te completava? No tempo... Eu saía de segunda a segunda no tempo. Sério, velho? Sério. Chegava... Naquela época chegava com 18 anos e gastava quanto? Porque Terezinha... Eu gastava tudo. Tu gastava 80 mil? Não, não gastava 80 mil. Mas a grana dos 80 mil, mais a do mês seguinte, foi quando eu montei o racate que... O racate lá. Que tu tava falando. Que foi o sushi, né? Foi. Sushi. Do sushi que eu tive lá na Zona Sul. Mas naquela época, em 2010, tu gastava aqui na... Eu gastava uns 20 mil por mês nesse tempo aí. Ah, então tu torava mil quase todo dia. Era. Um monte de babãozão do lado. Chegava lá no Espazio, não sei aonde. Na época era o que era o ponte? Espazio. Nesse tempo aí tinha um caminho de casa, que era lá na Zona Sul, mas depois eu fui começando a migrar pra cá. Mas como é que tu conseguia, se tu ficava na frente do computador, como é que tu conseguia associar? Foi aí onde foi o meu erro, né? Que no tempo que minhas coisas foram de água abaixo nesse tempo aí por causa disso. Foi. Como é que essa subida e depois essa descida? Ganhei muito dinheiro, achei que tava rico, milionário no tempo e comecei a gastar, gastar e não tava mais dando a atenção que eu tinha que dar pro negócio. Eu não era mais aquela pessoa que passava 16, 18 horas no computador, eu só entrava no computador de noite pra liberar os créditos da galera, pra comprar os dentro do jogo e pronto. Aí nesse tempo as coisas... E o cartão cantando. E o cartão cantando. Gastando. Aí deixei o jogo sem atualizar, essas coisas, fui vivendo aí a vida de balada e deixando as coisas meio puladas. Esse espaço de tempo dura quanto tempo? De... Que tu abandonou o meio, é, que tu torou o dinheiro. Acho que um, dois anos. Caralho, chegou tudo. E ainda entrava grana? Entrava. Entrava. Só que teve um certo tempo que as coisas foram de água abaixo mesmo, que foi onde eu quebrei a primeira vez. Como é que tu... Quando foi que tu quebrou a primeira vez? Foi quando... Foi por causa disso. Mas quando é que tu viu? Puta que pariu, quebrei. Quebrei. Quando foi? As contas chegando, o cartão, tudo e... Quantos anos? Na hora de pagar não tinha o dinheiro na conta. 20 anos? É, e... Uns 20, 20, 20, uns 20, isso mesmo. 20, 21? 20 anos, 20 anos. Aí isso te serviu de reflexão? Tu disse aí. Tá errado. Você viu. Foi quando eu puxei o freio de mão, voltei... Mas tinha alguém que te falava, você não faz isso? Tá errado. Tinha, minha mãe. Então a mãe falava? Rapaz, eu chegava... Chegava às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã em casa. Melado. E a mãe tava lá no sofá, ela não dormia não. Esperando tu chegar. Esperando. Aí falava o que, Patu? Uma das coisas que mais me dói hoje é isso, tu acredita? É? É. Lembrar que no tempo, tipo assim, ela me ligava, eu não atendia nada e tal. E quando eu chegava às 6 horas da manhã, ela tinha que sair pra trabalhar de 7, 8 horas. Eu chegava às 6, 7 e ela tava lá. E às vezes, ela passava a noite toda, ia trabalhar e eu chegava às 10, meio-dia do outro dia e ela já tava lá no trabalho. E minha tia ligava, rapaz, tua mãe tá aqui, eu assonava. A gente, tu ganhava tanta grana, tu deixava ela trabalhar por quê? É porque ela gostava. Ela gostava, ela nunca quis largar o trabalho. Tu chegou e disse, para de trabalhar que eu te ajudo. É, e ela não, eu quero trabalhar. Ela só largou de trabalhar mesmo pra trabalhar no meu negócio do tempo do sushi. Foi onde ela largou. Aí tu teve a transição de pegar essa grana e comprar esse sushi. Foi, nesse tempo aí. O episódio da bala com a sua mãe, foi nesse período? Foi, no tempo do... O que aconteceu? Rapaz, no tempo, Yacht, assim, até hoje, isso ainda é um fantasma, assim. Um mistério, né? Um mistério, isso. Na tua vida? É, na minha vida. Contextualiza pra gente entender o que foi. O que aconteceu no tempo foi que, no dia do episódio, ela saiu de casa, foi tomar uma vacina lá no hospital do Monte Castelo. Depois dessa vacina, tava ela e meu irmão. Ela tinha que ir pro sushi, só que antes eles foram lá pro contador, que era lá próximo. E aí, no caminho do Monte Castelo pro contador, que era o contador do sushi no tempo, do racate, aconteceu esse episódio. E até... O que foi que aconteceu? O que aconteceu foi que o carro tava na rua andando e passou dois caras de moto atirando no carro. Caralho! É, no carro do meu irmão. Que no tempo ele tinha, era um gol, um gol rebaixado, com película espelhada. E os caras passaram atirando no carro. Mas teu irmão não mexia com nada errado? Até onde eu sei, até onde eu imprensei ele nesse tempo. E tu foi pra cima? Foi. E a bala pegou na sua mãe? Aí pegou aqui no braço dele, passou aqui no braço dele por aqui. E uma delas, né? Uma delas passou no braço dele, pegou só nele. E teve uma que entrou no vidro de trás do passageiro e pegou na medula da minha mãe. Caralho! Assim, bem no pescoço. Mas teve alguma... Ficou algum trauma disso? Sim! Sequela? Ficou. Ela passou três anos ainda na UTI, depois disso. Três anos sofrendo. Assim, passou dois de UTI e passou um ano em casa, que foi onde ela faleceu, em 2016. Chegou algum momento passar na tua cabeça que poderia ser alguém com inveja de ti ou alguma situação de querer se... Cara, no tempo, bicho, foi pesado. A gente... Eu fui atrás, mas tipo assim, a partir do momento que eu vi que a galera só queria me extorquir, a galera ia lá e isso... Polícia? Polícia! Te pedia dinheiro pra investigar. E ele e tal, vamos investigar, mas a gente tá sabendo de um negócio ali que é tal, mas a gente tem que precisar de tal pra poder... E tu querendo... É. E eu querendo saber e tal, e pagando as investigações, e pagando tudo no tempo, já foi um erro muito grande. É... No dia que aconteceu, o carro foi tirado lá do lugar... Ah, isso em que ano, hein? Isso foi em 2013. Isso é um absurdo, cara. É. Em 2013. Tu acha que tu deixou de fazer alguma coisa pela tua mãe? Rapaz, assim, eu queria muito que ela estivesse hoje, né? No... O que é que ela pensaria? É isso que eu... O que é que ela pensaria? É, tá feliz, mas tipo assim... Eu gostaria que ela estivesse vivendo hoje esse momento, assim... Contigo. Isso. Que é o melhor momento da minha vida e ela não... Não tá vivendo, né? Colocaria ela dentro de casa? Lá? Você não vai sair daqui, não? Ah, com certeza. Independente... Eu não sei se ela aceitaria, porque meu pai... É... Ele tem o mesmo estilo de vida... Meu pai tá vivo. Ele tem o mesmo estilo de vida dela, assim, ele nunca quis, ele gosta de viver lá, não... Eu vejo que tu trava muito as tuas emoções, acho que é muito instinto de defesa, De não demonstrar nada. É... É... É pesado... É pesado. Eu conheço gente... É gente que... É gente que sofreu pra caralho. Eu já sofri muito. Aí você trava. A gente... Criando uma resistência. Tu é todo tempo guarda alta? Hã? Guarda alta? É. Como é guarda alta? Guarda alta é não demonstrar sofrimento pra ninguém. Não, às vezes a gente dá uma desabada também. Dá. E com quem tu desaba? Hum... Aí quando eu tô só. Não desaba com ninguém. É isso que eu tô falando. Comigo mesmo. Comigo mesmo. Assim, ainda hoje eu sonho, assim, com minha mãe, às vezes eu acordo, tô sonhado com ela, eu desabo, ligo pra minha avó, avó, sonhei com isso, com isso, com isso, e choro com minha avó no telefone. Queria ter falado alguma coisa pra ela que não falou? Cara, eu me arrependo muito desse tempo aí, de... Podia ter ficado mais tempo com ela, né? É. De virar noite, ela ligar e ela chorar e o cara não tá nem aí, tipo assim, quem tiver sua mãe que... Valoriza. Valoriza. Atenda. A gente só sabe mesmo o quanto é importante depois que perde. Essa vibe de... Esse ditado, o cara só sabe o quanto passa. Sabe. É. A gente só sabe o quanto é importante mesmo quando não tá ali. E sair da onde que você saiu. Na situação que você saiu, que acho que hoje todo mundo tá entendendo, que é muito bacana esse tipo de podcast, porque muita gente julga todo mundo, mas não sabe nada da porta do quarto pra dentro, né? Verdade. Do que sofre, do que apanha, do que se protege, do que... Só vê aquela manipulação da rede social, porque eu, tipo assim, eu conheço muita gente que é uma pessoa e na rede social é outra, entendeu? E hoje o povo só vê a rede social, não vê o que, assim, a realidade, entendeu? Que o cara foi pra trás. É. Isso. E, Fernandinho, o cara que te... Eu não conheço o Fernandinho. Cheguei numa mesa. Ó, aqui o Fernandinho é um jeito e tal. Tu primeiro se blinda pra tentar conhecer? Com certeza. Homem ou mulher? Uhum. Repete aí. Tu primeiro se blinda pra tentar conhecer? Quando o cara chegou na mesa, ó, o Fernandinho, ó, vamos sentar. Tu se blinda, mas vai prestando atenção, ver quem é o cara, como é, ou a menina, pra dar uma protegida ou não? Sim. Eu sou uma pessoa, assim, de poucas amizades. Isso é verdade. É. Sou uma pessoa de poucas amizades. E, pra mim, assim, ter uma amizade mesmo com uma pessoa, eu tenho que ver que essa pessoa realmente merece... Tá disposta a comprar a tua briga. Isso. Merece a amizade, né? E aí, vamos avançar aqui cinco anos. Depois dos dezoito. Você foi pra onde, véi? Que história é essa do Facebook e do Google contigo? Do... É, a pergunta é, você sai de um cara que tinha um servidor de jogos e começa a planejar jogos dentro do Facebook. Como é que foi esse start? Esse start aí começou lá no Google, né? Quando a gente... Quando eu comecei a ganhar grana, grana mesmo... Não era dublê, né? Não. Não, não era dublê de rico, não. Aí eu fui... Mas dublê, eu acho que eu fui no tempo aí, nesse tempo. Tá bom, 80 mil por mês, porra. Ainda era um dublêzinho bom, não era? Tá bom, 80 pontos. Aí. E era um dublêzinho melhor do que eu o dublê de hoje, né? Hoje tá ferrado, véi. Mas vamos lá. Voltando aqui à história de vida. Quando... Teve uma pergunta que tu fez lá atrás de quando eu saí de lá. Quando eu saí lá do bairro, lá do... Do Parque Rodoviário. Do Parque Rodoviário. É, ali do lado direito, ali. É. Quando eu saí de lá, foi quando eu comprei esse Camaro, que tipo assim, a galera... Meu Deus, o cara do Camaro morando lá no Parque Rodoviário e tal. Roubou. Ah, esse cara tá roubando, não pode. É hacker. Ali é muita favela, né? Ali tem... Tem ali ao redor, tem muita coisa, muita coisa errada mesmo. Tu viu tudo de errado perto? Vi. Ah, Maria. Passava da escola pra casa, era os caras fumando, era cheirando, era não sei o que. Era os caras vendendo os produtos dos furtos, do dia anterior e tal. Vi isso tudo muito de perto. Muito, muito, muito mesmo. E aí a galera, rapaz, se tá lá... Tá lá dentro do ninho. Do ninho das coisas ruins, né? E tá andando de Camaro, tá não sei o que. É o chefe, é não sei o que. Boa coisa esse menino não é. Foi onde, tipo assim, os amigos mesmo no tempo, rapaz, procuram, alugam um flat, um negócio, dois mil continho por mês, não vai falar, falta na tua vida não, e sai... Vaza daqui. É, sai de lá e tal, e nesse tempo já minha mãe já tava na UTI, nesse tempo já tinha passado esse episódio, esse episódio também foi um dos motivos também, eu saí de lá. Ah, isso. Se alguém ainda hoje, tipo, souber alguma coisa, tipo assim, que às vezes a gente pode chegar aqui onde não... Onde não tempo eu não cheguei, né? Me dê esse caso pra eu ir atrás, né? Pois é. Eu ainda tenho ainda essa... Com certeza, né? Eu ainda tenho esse ponto de interrogação ainda na minha cabeça do que aconteceu. Do que é o fato, né? Isso. Rapaz, eu queria aqui pedir um cara que eu confio muito, que é um dos delegados de maiores resolutividades do Brasil. Chama-se delegado... Barreta. Barreta. É difícil ele não resolver um caso. É? É, difícil. Então, se você permitir, a gente pede a ele... Com certeza. Pra ele... Vamos até aí. Ajudar a gente descobrir isso aí. Por favor. Porque o crime, ele é atemporal. O crime, ele é atemporal. Aí nesse tempo... Só voltando aqui rapidinho, nesse tempo aí, a gente... Eu fui muito atrás, mas chegou um ponto que, tipo assim, rapaz, não vale a pena mais ir atrás, não tá saindo nada, só tá aqui me tomando... Extorção. Isso. E não sai nada, entendeu? Aí no tempo a gente deixou de mão, mas... Já um episódio já recente, tipo assim, recente que eu falo, tipo... Quando a gente ainda tinha um restaurante lá, o restaurante japonês, eu acho que em 2016... 2015, 2015, por aí, o telefone do restaurante tocou e meu pai que limpava lá atendeu e uma pessoa falou, eu sei quem atirou na tua mulher. Falou isso. Para o cara, para o teu pai. Isso. Eu sei quem atirou na tua mulher. E desligou o telefone. Nesse tempo, eu lembro que eu fui no 13º, pedi para localizar essa ligação e tal, não sei o quê. O delegado lá disse, ah, isso aí não tem rumo, porque tem que pedir... Ah, tinha que pedir. É, tem que pedir e aí... Quebra. Isso, vai ter que mandar, não sei para onde... Botou um... É, mas vamos tentar a discussão. Botou um empecilho maior do mundo, um empecilho e aí, mais uma vez, deixou de lado. É uma curiosidade que tu tem muito grande, né? É isso, é um ponto de interrogação que eu tenho na minha vida. Aí, voltando agora do... Da saída, dessa mudança, né? Quando eu mudei, aí pronto, aí eu saí de lá, do Parque Rodoviário, fui morar ali no... No Executivo Flat. Certo. Ali do lado do Metropolita. Que foi aí, quando eu comecei, quando eu comecei o meu trabalho com o restaurante, não estava indo bem no tempo, porque estava tendo muita concorrência e tal, eu resolvi vender o restaurante, porque eu não estava nem conseguindo, eu não estava dando atenção nem para o restaurante. E nem para o teu negócio. E nem para o meu negócio digital. E minha mãe, que era a cabeça do negócio, do restaurante, não estava. Resolvi vender o restaurante para focar no... No digital. No digital. E aí, foi aí, quando a gente começou, que eu achei um nicho de negócio, que no tempo estava muito forte na Alemanha, que eram sites de interação dentro do Facebook. E aí, eu trouxe essa ideia para o Brasil no tempo. O que era isso? Era uma rede de sites de interações, tipo assim, a gente chama de quiz, né? A gente chama de quiz. Tu entra lá, faz um quiz e pede para o teu amigo responder. Aí, nesse tempo, tu postava no Facebook, teus amigos ficavam curiosos para responder, e aí respondia, ele já fazia o quiz dele, já compartilhava e tal. E aí, no tempo, eu montei uma rede de sites desse nicho. E como é que isso dá dinheiro? E aí, isso aí estourou. Aqui no Brasil, a gente começou a jogar em inglês, em francês, em alemão, em espanhol, e começou a estourar no mundo todo. E teu? A receita. E teu negócio? Sim, nosso. Isso. Meu. Da nossa empresa, né? Já era a OIG? Isso. Não, era não. Era no tempo, no tempo eu recebi, era pela pessoa física mesmo, no tempo. Pessoa física? É, a OIG eu montei a empresa porque comecei a ter um faturamento muito alto pela pessoa física, a gente tributava 27,5%. A receita, tentou buscar tu? Entendou? É, no tempo a gente tributava os 27,5%, e aí foi onde surgiu a OIG para a gente pagar uma tributação menor no tempo. É, porque é natural, você vai para o CNPJ, você sai do CPF. Aí foi aí onde nasceu a ONU Internet Group. Nessa época tu passou a faturar quanto por mês? No tempo do Google? Do Google. Aí foi quando o negócio do Google estourou. No primeiro mês, a gente... A gente não fala, são quantas pessoas? No tempo que eu comecei, foi com o André. Era um amigo meu de Fortaleza, que como eu te falei, nunca fui bom de site. Eu tinha as ideias, tinha tudo e tal, mas não isso. Tinha expertise, mas não tinha a elaboração de site. No tempo, o André já trabalhava comigo nos jogos, no... No Facebook lá? Isso. No servidor? No servidor. O André já trabalhava comigo no servidor, e aí o André criou o site para a gente. E aí quando tu veio a primeira lapada? Aí nesse tempo aí, a gente, quando começou a viralizar os conteúdos no Facebook, já no primeiro mês da receita, a receita que a gente tinha, só para a galera entender. O faturamento, né? O faturamento que a gente tinha dentro dos sites, era provindo da receita que a gente tinha do AdSense, que a gente vendia a publicidade para o Google. Aparecia a publicidade e tu recebia? Os usuários entravam no site, via a publicidade... E a publicidade pagava? Isso. E o Google pagava a gente através dos views que os usuários tinham dentro do site. Isso, da rede de sites que a gente tinha na internet. Isso era 2015. 2015, então é 2020. Então são seis anos atrás. É, aí a gente, assim, na primeira semana já da rede de sites, o site estourou, os servidores não aguentavam. A gente teve que ir atrás de servidor, não sei o que e tal e tal, para aumentar e tudo. E cada vez que a gente botava mais servidor, mais aumentava a quantidade de gente, mais servidor. A gente contratou uma empresa especializada só em segurar acesso, que hoje essa empresa até cuida de grandes portais, tipo G1, UOL, essas... Que se contratou lá atrás. Isso, lá atrás a gente contratou para segurar a quantidade de acesso. E aí no primeiro mês, nesse tempo que a gente estourou na internet, a gente já teve uma receita no tempo de 280 mil em um mês. Caralho! É. Quando você fala na gente, são quantas pessoas hoje? Hoje? Hoje o presidente da empresa é só eu. Só eu? O negócio é teu hoje? Isso. O negócio é meu, do Fernando. E do meu pai também, né? E o primeiro milhão tu ganhou quanto? Primeiro milhão, primeiro milhão, milhão, assim, milhão em conta parado. Ou tipo assim, eu tenho um milhão de... Não, não, um milhão, guardadinho, ó. Milhão de reais. Tô olhando pra ti, milhão. Milhão de reais. Acho que foi com 25 anos. Primeiro milhão. É, 5 anos atrás. Tu já faturou mais de 30 milhões? Assim, ano ou mês? Geral. Gera já. Já. Amo mês! Já? Caralho, velho. Fernandinho, dizem que você tem 5 aviões. É, mentira. Tem que perguntar tudo que você quiser aqui depois do que é de 4. Você tem quanto, afinal? Hã? Quantos? Não, aviões eu já tive... Deixa eu ver. Assim, simultâneo, tem... Não, é. Você já possuiu. Eu já tive... Que eu já tive, eu já tive ao meio tempo. Já possuiu, pô. Tanto faz. Tanto faz. Quanto você já teve e quanto você teve em simultâneo? Meu primeiro avião foi um... Um RV-10. Um... Um RV-10 foi. Depois... Depois do RV-10. Aí a gente comprou o Saitecho, um Saitecho 2. Hum. E o helicóptero. Aí nesse tempo aí eu tinha 3. O máximo que eu tive assim. 3, então. Simultânea. E hoje? Hoje... Tu comprou um avião novo? Comprei. Quanto? Lógico! Mas qual é o modelo? É um Excel. Qual é? Um Excel. Um Saitecho Excel. Dá um Google aí. Saitecho Excel. Esse cabe quantas pessoas? Cabe 9 passageiros e 2 tripulantes. Tu sabe que muita gente que te vê nas redes sociais e diz assim, esse cara tá ostentando muito, já que um cara da Receita vai atrás dele. Já pegou muito essa porrada? Já, já. Já tive fiscalizações, já. Já? Já. Tipo? Fiscalização. As cartinhas chegam. Aí tu vai ter que ir lá explicar. É. E aí a gente pega o jurídico e aí vai lá bater conta com a Receita. Mas sempre vem errado. Hum? Sempre vem errado de lá pra cá. Vem eles, rapaz, eles pegam, se você tiver um depósito, por exemplo, teve nessa fiscalização que eu passei, teve um episódio, tipo, eu viajei com um amigo, o cartão do amigo não passava, não passava lá no, na viagem, eu passei meu cartão pro meu amigo e aí depois ele botou o dinheiro na minha conta e ali já entra como Receita. Seja bem-vindo. É. Já foi nessa aí também? Já. Seja bem-vindo. É bem isso mesmo. É. Mas aí você tem que explicar. Não, mas eu tava viajando, passei o cartão pro meu amigo e se ele tá me pagando, ele pôs prove. Como é que você vai provar? Cadê a nota fiscal? Cadê? É meio louco isso, né, cara? É. Aí depois, né? Aí tu criou o CNPJ e ficou mais tranquilão. É, hoje a gente é uma empresa de... Hoje tu tem quantos funcionários? Lá no escritório a gente tem 12, mas a gente tem uma grande parte que é home office, né? Hoje o teu lucro real anual? O lucro real anual. Ah. Uma média. Corta. Mas uma média. Até sabe por quê? É pra estimular a meninada, cara. Essa molecada que tá parada ansiosa tem que ver no Fernandinho em espelho pro cara querer crescer, porra. O exemplo, né? É. Você é um exemplo. Não, não fala números reais, mas fala... Fala uma... O que a internet permite? É. O que a internet permite? A internet permite você faturar 600 mil dias. Muito bem. Obrigado. Fala mais o quê, Kils? Você faz parte do meu treinamento. Então, amor. 600 mil pila. Foi o dinheiro que tu ganhou mais no dia mesmo? Foi. Assim, de... É, aposto... Eu vejo lá subindo, né? Apostou quanto pra faturar 600? Ah, e a gente tem uma despesa alta também, né? É. A gente gasta muito com publicidade. Tu gasta quanto por mês, Vani? Com insumos. Insumos que eu digo, insumos digitais, né? Assim, o cara faz o investimento, segura a peteca. Porque o negócio desse é em dólar, no mínimo. É. É em dólar, né? Uhum. Aí o cara tem que ter o aporte do dólar pra fazer o jogo. É. Só de publicidade com o Facebook é média de 3 milhões por mês a gente gasta. Só com publicidade. Cara, é vero, véi? 3 milhões de dólares ou reais? Reais. Reais. Tu atinges quantas milhões de pessoas hoje? Por mês? Média de 50, 60 milhões. No mundo inteiro? Isso, no mundo. Hoje tu tem quantos jogos? Somando todos os jogos que a gente tem hoje, a gente tem uma média de uns 10 jogos. São 10 jogos. Quais são os 3 cases que tu tem, que tu acha que vai decolar? Ou que decolou já? Que a gente lançou os 3 últimos jogos que a gente lançou no Android e dentro do Instant Games. Todas que elas são tua? É. Da empresa. É, eu digo tua, da OIG. Uhum. É, o Clash of Cats. Ah. É, deixa eu dar, vou dar até uma pescada aqui. Cadê o telefone? Pega aí. Que é tipo o que ele? É o... Clash of Cats é o que a gente mais tá apostando, né? É um jogo de briga de gatos. É um jogozinho de batalha de gatos. É tipo aquela Legends of Legends? Hum, Legends of... Não, 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 não. Não, 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 né? É um joguinho mais aqueles joguinhos casuais, sabe? Ah. E aí o cara... É um gato contra gato. Hum? Gato contra gato? É, tu monta tua... Monta tua... É... Tua equipezinha de gatos e a galera... A galera monta outra e... Eu venho com essa piada no meu ouvido, pelo amor de Deus, que eu não tenho como fazer aqui, cara. Aí o que mais? Aí tem o... Cat... Cat Fire Free. E tem o novo que a gente tá liberando essa semana, que é o... Cadê, cadê, cadê? É o Space Runner. O que é esse Space Runner? É um jogo de... De naves, que as naves vão derrubando as outras. Demora quanto tempo pra criar uma parada dessa? Hoje... Antes demorava mais. Hoje tá demorando uma média de quatro meses. Pra fazer? Uhum. Pra criar desde o zero. Isso. Eu tenho uma equipe aqui no Brasil e eu tenho outra equipe lá no Vietnã. Que essa do Vietnã é quem faz esses jogos 3D. Olha lá. Isso aí que é a nossa aposta agora. Ah, é tudo em dólar pra emissão? Como é que o cara ganha grana aí? Como é que ele investe aí? A nossa... Quem? A empresa? Como que a empresa... Como que eu faturo? É. Eu faturo. É. A gente fatura através de publicidade e através dos cashs que a gente vende dentro do jogo, né? O cara bota o cash. É. Compre o cash igual lá o que a Nenê gosta. É. Que é assinatura anual. Isso. Caraca, velho. Iane, obrigado, amor. Agora o meu dinheiro tá indo pro Fernandinho. Você monta a batalha e... Você monta a sua equipe e aí... Fernandinho, tu espera faturar 2021 quanto? 2022? 2022. Porque tu trabalha com projeção, claro. Que é empreendedor já trabalha visando lá na frente, né? Sim. 2022 aí eu espero que a gente ultrapasse aí pelo menos... A marca aí dos 100 milhões. De reais? Isso. Ano. 100 milhões. Hoje também, hoje nossa empresa, ela não é só... É o que eu quero falar. Vai ganhar 100 milhões, mas vai gastar quanto? Não, a gente gasta. Pois é. Gasta muito. Porque não é só, por exemplo, um jogo desse que você passa quatro meses... Elaborado. Os mais... Quando a gente não tinha uma equipe assim, bem formada lá no Vietnã, a gente gastava um ano pra fazer. Se não tiver a publicidade em cima, ele não é nada. Por que o Vietnã? Porque lá é o... É... Como é que eu posso te dizer? É o vale do silício, assim, de... Essa galerinha de uma mão de obra barata e que produz muito. E que são tudo, assim, doidos. Por jogo. Vietnã e Coreia. Caralho. A Índia, não? A Índia tem muita mão de obra, mas não na parte de jogos, mas na parte de programação de website, outras linguagens, assim. Outras linguagens. Não jogos. É... Tem alguma coisa que tu queira investir que seja fora dessa... Seja outside disso aí? Não, hoje a gente já investe. A gente investe em empresas de saúde. A gente investe em empresas do ramo de... 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 Meu Deus do céu, como é, rapaz? A empresazinha que eu tô... Startups, né? Eu vejo que tu tá investindo. Pois é. Quando tem... Quando a gente tem a OIG Capital, que ela é uma empresa que... Que a gente investe... A gente seleciona startups pra investir, ela traz pra One Internet Group, que é a Hold, que cuida dessas empresas. Empresas que tem muito potencial. Por exemplo, a galera separa. Tipo, ó, a gente tem esse mês, a gente entrou aqui essas startups... É... X startups. Vamos aqui... É tu que decide? Isso. Eu que decido. Qual startup que vai subir? Isso. A gente... Aí tu investe quanto? Tu tem um limite de investimento em cada startup? Aí vai do estilo do negócio, do nicho de negócio. Tem delas que precisa de pouco investimento. Tem delas que precisa de... Pouco quanto? Mas... Pouco. Tem delas que precisa de 100 mil pra decolar. Já tem delas que precisa de 5 milhões pra decolar. Hoje tu é sócio de quantas dessas? Startups. Ah. A gente tem... É sócio de 6. 6 startups. E o Brasil? Isso. Você fala quantos idiomas hoje? Rapaz, eu arranho o inglês. Arranho o inglês. Porque é da programação, né? Arranho o inglês, arranho o espanhol. Ah. E o português. E o dinheirês. Fernandinho, dizem que você, onde o Neymar está, você também quer estar. É verdade? Como assim? As festas, as baladas que ele pode, você também pode. Ah, eu acho que eu posso. Pode? Posso. Qual foi o maior gasto do Fernando a noite, Fernandinho? O cartão cantor. Só não vai me dizer que é com o Olavo Gago, que eu não vou acreditar. Rapaz, a maioria é o Olavo Gago que paga, viu? Ah, delasada. Não, quanto foi a maior parada que tu já gastou na noite, velho? Rapaz, eu não lembro, mas eu lembro de uma viagem que a gente fez. Eu, o Olavo, o Yuri. O Yuri do Paredão? Alô, Yuri! E o Daniel, o Daniel Pesão, que eu lembro que a gente chegou com as faturas meia altas, assim. Tipo? Eu acho que a minha deu uns 400 e poucos mil e a dos meninos foi mais ou menos na mesma faixa. Respeito e farra, né? Respeito e patrura! Brincadeira aqui. Cara, como é que tu conheceu o Indy, cara? O Indy é só no Indy? O Indy? É. O Indy... Eu conheci o Indy através do Jack Stenho. Pô, o Jack Stenho esteve aqui semana passada. Foi? Pô. Conheci através do Jack Stenho. No tempo... Eu sempre fui o ratinho de computador, né? Comecei a ver uns vídeos do Indy no YouTube. E aí eu disse... Jack Stenho, quero conhecer esse cara. Quero investir nesse cara e tal, não sei o quê. Já com uma graninha boa. Já, já, já. Eu vivia bem já. Aí o Jack Stenho, rapaz, ele mora aqui no Mucambim, rapaz. Numa casinha aqui, meu Deus do céu. Cheio de cachorro, cheio de cocô de cachorro, não sei o quê. Se tu quiser, eu te apresento ele, não sei o quê. É da nossa turma aqui. E o Jack Stenho que me levou no tempo lá na casa do Brian. Que é o Brian Freak. É. Brian Freaks. Brian Freaks. Na casa do Brian, que o Indy morava atrás da casa do Brian. Lá numa casinha... Não era uma casa, era tipo um quartinho atrás da casa do Brian. Tinha uma salinha que não tinha nada e tinha um quarto que tinha a cama dele e tinha uns cocô mesmo de cachorro muito lá, viu? Era, velho. Era. Mas ele do mesmo jeitão, né? É, o bicho é complicado. Acho que ele tirava o cocô dos cachorros uma vez por semana lá. É um gênio, né, cara? É. Ele é um gênio, velho. É. Aí eu conheci o Indy através do Jack Stenho. Do Jack Stenho. Aí foi ficando amigo. Tu ajudou ele? Conheci ele lá e a gente saiu pro shopping pra gente comer e tal, não sei o quê, porque ele quase não saiu de lá e aí... Tu ajudou ele financeiramente no início? Assim, ajudei financeiramente, dando dinheiro pra ele, não. Mas, tipo assim, a gente andava junto, levei ele pra conhecer o Wesley, que ele era fã do Wesley, era o sonho dele era conhecer o Wesley. Tirulipa também, ele era fã e tal, conheceu também, através de mim, o Tirulipa. E os primeiros shows dele, que a gente... os primeiros shows dele stand-up, eu participei. E como é que o... Participou financeiramente, que você fala? Não, participei... Ah, tu foi lá pra exigirar? Fechar o contrato e a gente... Eu vou ser teu empresário, ele pô, bora e tal. A gente nunca teve uma coisa de papel, nem nada, mas... Mas tu foi o primeiro empresário do Indy. Isso, exatamente. Qual foi o primeiro cachê que ele viu, tu lembra, velho? O primeiro cachê, cara, eu lembro. Foi em São Luís, nem participei do fechamento desse... Contrato. Desse contrato. E a mulher, acho que deu dois mil e poucos reais pra ele, pra ele apresentar um stand-up lá em... Com o primeiro. Foi. Caraca. Lá em São Luís. Ela deu as passagens, deu o hotel... Eu lembro que nem o hotel ela deu, o hotel foi o que eu tirei no tempo. Mas ele foi de ônibus ou de avião? Foi de... A gente foi... Foi de avião. Foi de avião já. Foi. Já despontava o talento dele ali. Foi. Eu lembro que eu fui com ele nesse tempo, ele ganhou dois mil e pouco. Aí eu disse, rapaz, é o seguinte, vamos fazer... Vamos fazer outro aqui, porque a gente faz, a gente... A gente viu que a mulher tinha, acho que, faturado quarenta e pouco. A mulher faturou quarenta e pouco e deu dois pra ele. Foi. Deu dois e pouco pra ele. Um bom negócio. É. Eu disse, vamos fazer outro. Vamos fazer outro. Mas era o jogo. Era o jogo. Era o jogo. No tempo ele tava começando, mas ele já era muito forte no tempo. A gente chegou lá, o aeroporto lotado de gente. Pra você ver, né, cara? No hotel lotado de gente, aí quando ia sair. E aí a gente, vamos fazer outro e tal. Aí esse eu vou vender. Aí nesse tempo eu vendi outro pro... Pro um cara de lá, acho que era Rodrigo o nome dele. Aí vendeu por quanto já? Aí a gente vendeu bilheteria. Metade, metade. Não era setenta, trinta ainda não, né? Não. Era metade, metade do lucro. Não era com os custos. Hoje é... Hoje é... Geralmente é como, Daniel? É o bordero. Setenta, trinta do topo. Do bruto, é? Depende do bordero que você queira. É. É do bruto, geralmente. Bom. Artista é bruto. Quando tá no ápice, né? Quando tá no início, ele aceita qualquer coisa. Não tem problema não. Era cinquenta do lucro no tempo. Como é que entrou o Whindersen e o Tiru na tua vida? Como é que vocês se conheceram? O Tiru... O Tiru eu conheci através de quem, cara? Não lembro. Não lembro do Tiru, não. Mas o Tiru era tipo... Acho que ele era amigo do Jupi. Do Fábio Jupi. Isso. É, eu me lembro. Às vezes ele foi lá na praia. A gente andou no carrinho e quebrou o calariopi. Aí, nesse tempo, o Tiru veio fazer show aqui e tal. Aí ficou amigo. E o Wesley, velho? O Wesley foi no tempo do... Pegou ele na pobreza, não? Rapaz, o bicho era liso, viu? Entregava os CDs aqui no DC, ó. É. Conheci o Wesley através do rato. No tempo que o Wesley vinha fazer... Ele vinha fazer... A faciletagem. Não, ele vinha... Ele vinha fazer show e divulgação, né? Era um show no interior. Aí ele vinha pra Terezinha, no ônibus, e a gente levava ele de carro pro interior. Tipo assim, ou então ele mandava a banda pro interior. Naquela época já tava melhor do que ele. Rapaz, não sei. Era meio dublê no tempo, era... Você era dublê? Era meio dublê. Mas assim, me comparando com Wesley, né? É, mas é bacana esse tipo de experiência. Eu acho que foi uma experiência muito legal hoje aqui, sabe, Fernandinho? Porque desmistifica muita coisa que falam de ti. Eu acho que hoje vai zerar isso. Quando isso for ao ao, acho que vai zerar demais. De verdade. Vai zerar. Porque até porque a gente convida aqui, convida quem a gente acredita que tem uma história de vida. Eu acho que muita gente fala, ah, o Fernandinho faz muita exposição em rede social, isso traz prejuízo. Eu acredito que você poste porque você tem lastro pra apostar. Pra apostar. Correto? Com certeza. Se você bota um avião, se você bota um carro, que você tem lastro no seu imposto de renda, no imposto de renda da sua empresa pra fazer isso. Você não seria idiota em fazer isso e não ter esse lastro. Correto até aí? Correto. Pois é. E eu te pergunto, quando hoje você vê o cenário do Nordeste, o cenário de Teresina, do Brasil inteiro, tem muito dublê de rico? Tem. Olha quem gosta aí dos dublês. Tem. Chegou perto de brincar dos dublês. Tem. Tem. Demais. Tem demais. Como é que você identifica um dublê? É boa. Como é que identifica o dublê? É que você... Já passou dessa fase, né? Mas tu já foi dublê de rico. Rapaz, mas às vezes, assim, fui dublê... Aspas. Se botar, tipo assim, comparar o hoje com ontem, né? Mas no tempo... Mas o dublê de rico é o que hoje? Quando tu vê... Porque tu... Quando tu olha... Rapaz, o dublê de rico... Como é que identifica o dublê? Na hora é meio difícil de identificar. É mesmo, cara? Não, assim... Você vê aquela ostentação, aquele negócio e tal, mas vocês já sabem depois, né? Que a galera... Meu Deus! Aquele cara tá me devendo, tá não sei o quê. Aí que você vai... Pera aí, qual o conselho que você dá? Vai cair a ficha. Você chega numa festa, o cara senta na sua mesa. Qual o conselho que você dá pra você não pagar a conta pros outros, cara? Como é? Pra você não pagar a conta pros outros. Porque na hora que você senta numa mesa, tu senta. Aí o cara começa, encosta, já pede uma bebida diferente, já pede um negócio diferente. Tudo pra tua comanda. Já passou por isso? Já, mas assim, quem encosta na minha mesa é amigo e tal, assim, eu já... Posto ou blinda muito, né? É, quem encosta já... Selecionado. É isso. Não encosta ninguém assim. Qual a mensagem que você deixa pro cara que foi sonhador ou é sonhador igual a você lá em 2010? Acreditar. Acreditar e acreditar e acreditar. Tipo assim, a galera vai chegar, vai dizer que é doido, que não vai dar certo, que... Vai falar um monte. Que não sei o que deu certo por causa disso, que tu não é isso, que não sei o que, mas você acredita. Se você acreditar, no final, vai dar certo, com certeza. Quando te chamam de hacker, de cartão zero, que você só tá aqui hoje porque uma composição maior que você fez no passado de rato te propositou ao que você é hoje. O que é que você pensa e o que é que você responde? Cara, assim, é... Eu não... Eu não respondo nada, assim, eu me... Assim, hoje eu nem me incomodo mais, eu me incomodava antes, mas hoje eu não ligo mais pro que o povo fala. Eu não ligo, eu tô naquela que fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Eu não tô mais nem aí. Mas é... É muito chato. É... Isso, tipo assim... Pra quem tá começando, é um negócio que atrapalha muito a vida da pessoa que tá ali começando. Se projetando. Isso, exatamente. Eu acho que eu tenho um recado mesmo pra quem fala. Primeiro procure saber o que tem por trás daquela pessoa realmente, pra poder falar depois. Porque hoje aqui, onde a gente vive aqui em Teresina, é muito fácil você saber da vida de alguém... Como que eu posso explicar? Do Instagram pra fora. Isso. Aqui é fácil. Não se deslumbre só com... Com o que você vê. Isso. O ruim é o cara se dedicar 16, 17 horas por dia na frente do computador. É. E aí o cara vê e... Ah, não sei o quê. É filho de quem? Que eu sou... Eu sofri muito isso aqui. Tipo assim... Quem é esse cara? O cara quer não sei o quê? Tem não sei o quê? Só quem tem um helicóptero é o filho de não sei quem que... Que é da não sei que empresa. É filho de vice, filho de governador, filho de deputado. É filho de não sei quem, da empresa não sei o quê. Quem é esse cara é filho de quem? F filho de quem? Não sei o quê. Sofri muito isso. Hoje você tá cagando pra isso? Eu tô nem aí. Tá. Já te chamaram pra política? Hã? Já. Quer? Não. Amém, meu irmão. Sai fora disso. É porque política ele é abnegado. Quem entra na política, dá as duas uma. Ele perde a dignidade, ou ele perde a família, ou ele perde o tempo dele. Verdade. Tem disso também. Pra gente fechar, quais os seus sonhos pro nosso estado? Já que tu é daqui. Através da tecnologia, o que é que tu tenta ou formata pra ajudar a gente que nunca teve oportunidade? Cara, assim, relembrando do meu começo, eu lembro do incentivo que eu tive lá na fundação. Com o padre. da Nossa Senhora da Paz. Fundação Nossa Senhora da Paz. Eu lembro que, tipo assim, curso de computação naquele tempo era... Um luxo. É. Era difícil, era um luxo. E lá já tinha uma salinha com ar-condicionado, com os computadores. Então, tipo assim, pelo que eu vivo hoje, o nicho de negócio que eu trabalho, o que eu penso, o que eu queria pro nosso estado era que investisse mais nessa... Na área de tecnologia. Nessa área. Tu pensa em montão, né? Uma simples sala de computação, um incentivo aqui pode levar muita gente ao sucesso, né? Tu sabe que Parnaíba tem uma espécie desse de Vale do Silício, né? A galera de startup, tem muita galera boa lá na região de Parnaíba, até porque na época o governo motivou isso, uns dois anos atrás. Iniciativa própria, tu pensa em fazer alguma coisa? Pensa. Em dar oportunidade pra trabalhar contigo, pra trazer gente pra perto? Sim. Eu penso aqui, tipo assim, eu preciso de mão de obra em Teresina, não tem. É muito difícil você achar mão de obra no meu ramo aqui. Eu não te faço um desafio, forma essa mão de obra aqui, cara. Pois é. É isso que eu já pensei várias vezes. Aqui tem muita gente boa. Precisa, como você, só precisa às vezes de oportunidade. E pega uma área carente. Saca, cara? Zona Norte, Zona Sul. Pega um exemplo meu mesmo, né? De onde eu vim. Isso. Porque a galera quer virar a chave, pô. E hoje, como tu falou, antigamente era muito difícil de o cara virar a chave. Porque o poder e o dinheiro, ele tava na mão sempre... O dinheiro e o poder, eles sempre estavam na mão da mesma pessoa. Hoje descentralizou. Hoje o dinheiro tá na mão de outra pessoa. O poder saiu da mão de quem era poderoso e vive de imagem. Vive de imagem. Hoje, eu ouso dizer, me diga se eu tô errado. Mas quem comanda o mundo inteiro são os emergentes. É a galera que rala, que acorda, que trabalha 14, 15, 16 horas por dia pra mudar não só a realidade dele. Porque o cara, quando vem de baixo, ele não quer mudar só a realidade dele, não. Ele quer mudar a realidade de todo mundo que tá ao redor dele. Os ricos emergentes. A galera... Ô, Fernandinho, a galera que é mais ricon, ele só quer mudar a realidade da família dele. É o pai, ou é o filho, é a prima, é a irmã... Sempre um... Tu concorda com isso? Concordo. E também um recado pra galera que tá no nada, pra sair do nada. É difícil, mas... É possível. Tá aqui a prova. Verdade. Sair do nada, porque... Às vezes você pensa, ah, eu tô aqui... E muita gente... É... Muita gente também, como eu sofri também... É... Da própria família também dizer que não vai dar certo. De que... Eu tô errado. Que o certo é aquilo ali. E às vezes você larga o seu sonho... Pra ir pela... Pra viver o sonho dos pais. Isso. Pra ir pela cabeça... Sair do convencional, né? De sair da cabeça da... Pra ir pela cabeça da... Da família. Cabeça... É bem isso mesmo? Dos amigos. E às vezes você larga aquilo ali que ia te levar ao além. Por causa dos outros. Como é o nome do cara que te traiu, como é? Como é o nome do cara que te traiu? Rodrigo. Rodrigo, cara. Você se fodeu, cara. Tô brincando, viu? Mas não deixa de ser, né? Foi trair o cara. Se tivesse sido o homem segurado a peteca, né? Tu tá vendo aqui o São Johnny? Não vem me trair, tá? Cara, muito obrigado por você ter vindo. Espero que você tenha... Foi melhor do que você imaginou. Foi boa. Valeu. Tem tempo nem de tomar a garrafa, pô. Não, tem outra ali. Eu quero dizer que esse vinho custou 4.800 reais. E quem pagou não foi eu. É nada. Foi a OIG. Que eu mesmo não tenho condições. Foca aí. É nada. Cadê a... Não te preocupa que em edição a gente pode fazer tudo, cara. Inclusive botar um rótulo. O nosso mago aqui das edições, que é o... O Alisson, ele consegue colocar um rótulo de 19 mil reais aí. Pera aí, cara. Muito obrigado por você ter vindo. Você ter confiado. Eu sei que você não faria isso se não confiasse estar aqui com a gente. Ah, sim. É... Eu sou uma pessoa tímida, como eu já falei. E que nunca participei de nenhuma entrevista, de nem nada. O máximo que eu participei de entrevista de portal, essas coisas. Mas é uma coisa que você escreve. Tu mesmo escreve. E tal, mas que foi uma coisa bem espontânea. E eu vim por causa de você, que você foi uma... Eu sei que você é uma pessoa que sempre acreditou em mim. E eu tenho muito carinho por você. Eu acho que você é um cara muito diferente da curva. E quanto mais eu via as pessoas falarem, mais eu calava e olhava. E você também é uma pessoa ícone aqui do nosso estado. Tá com esse projeto aqui maravilhoso. Uma estrutura top. Show de bola. Gostei. E quando eu vi esse projeto aqui, eu disse, eu vou. Toda hora você vem, eu disse, eu vou. Inclusive, nós estamos abrindo participação agora pra você comprar algumas ações do Yelcast, que vai estar lá na frente. Cadê a caixinha de perguntas, hein? Cadê a caixinha de perguntas? Tem alguma mais picante aí? Peraí, estão falando aqui pra mim. Estão perguntando se você vai ficar com a Gabi ou com a Letícia. Você quer responder ou corta por aqui? As duas são pessoas maravilhosas. Você quer responder ou encerra por aqui? No próximo podcast, ele é só. Meu irmão, que Deus te abençoe. Que te cuide, te livre, te guarde. Valeu, Fernandinho. Fernandinho, um homem que ganha 600 mil reais por dia. Não, rapaz. Em algumas situações. Quando estoura um jogo. Ô, negão. Negão, bora fazer um jogo. Já comecei aqui, né? Já? Como é que vai ser o nome do jogo? Hã? Como é que vai ser o nome do jogo? É o Johnny Game. Tchau, gente. Ora, se inscreve agora aqui no nosso canal, também no MN+. Mas, Yelcast, se inscreve já. Ativa o sininho. Quarenta anos falando isso agora. Ativa o sininho. Se inscreve. Compartilha com os amigos. Deixa aquele like pro YouTube entender. Com certeza. Agora nós temos também Spotify. Eu como achei que tem Spotify também. Maravilha, hein? Você ouvi no carro de oitocentos e noventa e sete mil reais dele, que ele comprou agora. Você coloca lá e escuta a gente. Spotify, em breve diz. E o que mais hoje? Amazon. Amazon Music. Enfim, todo mundo, né? E agora vocês vão ficar por aí. Nós vamos continuar tomando esse vinho de quatro mil e novecentos reais. Que eu mereço também. É, e a gente volta depois. Tchau, gente. Até o próximo podcast, Yelcast. Bacana. E aí 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 E aí